Então, é verdade, gente? Então, é verdade? O Mocinho foi mesmo em cana? Em cana, ele vai todo dia. Ele foi preso. Será que ele tá na mesma prisão do Pablo? Não sei por quê. Porque se tiver, você vai economizar, meu bem. Vai pagar só uma condução e vai visitar os dois presos de uma vez só. É mesmo, né? Olha aqui, eu só gosto. Olha aí, tu não faz isso, não. Olha aqui, eu não preciso pagar passagem. Eu não pago passagem porque eu sou amiga do motorista da vó. Enquanto ele tá com a mão no volante, eu tô passando a marcha pra ele. E você não vai pagar o advogado pra ele, não? Fala sério. Se eu tiver que pagar advogado, como assim, pagar os anos de pensão que ele me deve da Brit. Isso é verdade. Você vai ganhar uma bolada de dinheiro. Vou falar com os advogados, aí o advogado vê a Brit e não quer. Fala que não vai ser o advogado do diabo. Meu Deus, mas é a tua filha a graça. Pra tu ver como tem amor envolvido. Tá? Depois eu te arrumo outro isopor. Tá ficando bom, hein? Eu, eu. Bom dia! Uhul! 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 É maravilhoso! Tipo essa palhaçada de se depilar com água quente. Se queimar esse chuveiro. Olha aqui. Aí eu vou, ó, não vou poder lavar a Chewbacca, hein? Mãe, deixa de ser mesquinha, tá? Por quê? E outra coisa. Quer saber, tu usou meus, meus coisas do, meus kits lá? Meu óleo de abacate, meu óleo de coisa, meu óleo de amêndoa? Kit pobreza, né? É kit, reareza, que é tudo de um real. Ô mãe, querida, me explica, óleo de amêndoas pro cabelo, mãe? Não, óleo de amêndoa é pro sexo. Fique você sabendo que a amêndoa é apetitosa, então o homem come e quer repetir. Com o ócir preso não vai ter nem com quem usar, mãe. E quem disse que eu uso com o ócir? Ô mãe, tô escutando, tá? Eu vou contar tudo pro meu pai. Eu já contei que eu não tenho medo de homem, eu contei mesmo. Que eu queria que ele ficasse com ciúmes de mim pra ele me pegar com força, não adiantou de nada. O Zé Luiz não funciona mesmo. Que Zé Luiz, mãe? O piruzinho do teu pai, Zezinho. Ai, que tristeza, mãe. Ai, tem dois a vim, que é o Luizinho, Zezinho e Luizinho. Sabe o que eu vou fazer, cara? Cara, eu vou acender uma vela pro anjo da guarda do meu pai pra tirar ele lá da cadeia. E tu acha que anjo da guarda de mocinha trabalha com ele? É ruim, ele não dá cachaça nem pro santo, porra. Ele quer economizar pra ele beber. E outra coisa, Britney, anjo da guarda não tem dinheiro pra tirar ninguém da cadeia, não. É. Ué, mas e se esse anjo da guarda assim tivesse um cofrinho? Não acredito, Britney, que você gastou as suas economias pra trazer esse cachaceiro de volta. Olha aqui, Maico, ele é cachaceiro, mas ele é meu pai, tá? E eu devo parte da minha vida pra ele. Nossa. E ele deve a vida inteira no bar. Isso é verdade. Ô, mãe, não tem assunto mais. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser e o outro acabou. É totãozinho comigo, hein? Agora a casa é minha, eu também faço o que eu quiser. Acabou. O que você vai fazer? Pronto, acabou. Não te interessa. Que isso, mãe? Acabou. Pronto, acabou, ninguém mais entra. Acabou. Tá aqui escorando a porta. Ô, mãe, eu não tô acreditando, mãe. Você vai deixar meu pai na rua? Vou. A porta que tava aberta, ele nunca quis entrar. Ô, mãe, pelo amor de Deus, você vai deixar meu pai no olho da rua? Ele pode ficar no olho do... Mãe! Mas, Inha, cê jura que não vai deixar esse homem voltar, né? Não, o Moacir só volta se o Zezinho funcionar. Como o Zezinho não vai funcionar, então ele não volta. Pronto. Pode esfarelar os ossos da mão de bater. Ô, mãe! Ah, porra, essa belada dela. Por que que... Para de gritar, porra! Vente, abre aqui, caramba! Por que que aprendeu a gritar, porra? Ah, não sei, mãe. Não sei. Mãe! Porra, tô ouvindo. Caramba, por que essa porta tá fechada? Uhul! 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 Por que que a porta tá fechada? A porta tá fechada porque eu não quero que o Moacir entra. Ah tá, e todo mundo paga o pato. Pelo menos alguém pagar alguma coisa. Era só a senhora botar um bafômetro ali na porta. Ele não ia passar, eu não sei ter certeza. Vem aqui pra falar mal do meu pai? Que que é? Tá de visitinha rápida? Vai demorar? Então, mãe, na realidade eu vim aqui pra decretar falência, sabe? Ótimo. É, e queria muita ajuda da senhora. Senhora eu não ajudo porque pobre a gente vai dar dinheiro se não acostuma. Eu posso ajudar com trabalho, tá? Não sei trabalho, não sei... Vai trabalhar no Francisco. Francisco? Franchise. O quê? Trabalhar de pedinte? É. Eu, amor? Olha pra mim. Eu não tenho nem o perfil da Brit. Olha pra mim, olha pro meu rosto. Olha pro meu corpo. Eu não gosto de pedir. É. Passei na porta do teu quarto no outro dia, tô escutando um homem falando pra você. Pede o que eu dou. Pede vadia. Pede o que eu dou. Nossa graça, vai viajar? Não, pobre não viaja. Quem viaja agora é Maria fazendo um Globo Reparty. Isso daí é as coisas do Mocci, tá? Fala pra ele pegar a vazar daqui. Ai, coitado. Olha aqui. Eu vou embora com meu pai, tá? Já peguei minhas coisas. Ai, coitada. Ela já é feia. Agora vai ficar sem teto? Deixa eu ver aquela frase que opinião é igual bunda. Ahn. Então guarda a tua. Ahn. Gracinha! Ai, meu pai! Oi! 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 Oi, minha filha. Obrigado, minha filha. Gracinha, eu já saí da prisão, estou aqui. Aham. Você me perdoa, amor? Ah, pra porra. É eu, hein? Ô, mãe, presta atenção. Fala. O meu pai sai da cadeia e tu vai ignorar ele, é isso mesmo? Uma geladeira. Que tá igual uma prisão. Que só tem grade. Não conta? Já está interferindo na minha cadeia alimentar. Aí não tem problema, né? Gracinha, Gracinha, eu já entendi. Eu não tô servindo pra nada, não é isso que você quer dizer? Mas isso tem muito tempo. Se você não quer, tem gente que quero. Eita! Muito bem! Paia, vambora! Vamos meter o pé, sabe? Não tá trovejando não, mas eu já vi que o tempo vai pechar pra nós. Vamos meter o pé. Vambora. Ô, Gracinha, é sério. Eu ouvi que vai dar uma chuva muito grande hoje. Cuidado com eles, hein? Olha aqui, querida, não tem problema. Que se não molhardes o pé, não saberás que a tempestade passou por ali. Porque estavas de galocha. Porque se não é galocha, é o gato de botas. Porque não é bota, é sandália. Essa sandália é o quê? É Mateus, versículo 7. Me leva, passou tanto tempo e você ainda me espera. Agora eu cheguei, você sabe, já era. Tudo ainda é pouco. Se eu rir, não me mais. Jesus, eu rir, não me mais. Ai, vou ver as notícias, sabe? E a cidade encheu novamente. Bueiros entupidos e ruas alagadas. As autoridades solicitam que a população não saia de casa. As autoridades não fazem porra nenhuma. É isso que elas não fazem. Porque aí depois tem uma chuva dessa. Aí eu vou ter que descer esquibunda aqui com a chubaquira agarrada no meu mamilo. Sinceramente. Agora, meu Deus do céu, e a Brite? Cadê a Brite? Aí depois essa Brite vai se envolver numa enchente. Aí vão querer pegar ela, fazer coisa ruim que vão achar que é o monstro do lago. Será? Falou. Falou. Falou sim. Falou sim. Falou. Você falou. Cara, eu não falei. Por mal, Sarah Jones. Falou sim, bicha venenosa, sanguessuga. Nossa. Será que você tinha que ser, Maico? Querida Geralda. Escolha que Geralda vai ter filho? Que não tem um homem que tem química com a Geralda. Por isso que ela não chega no final da biologia e não vai fazer história. Como vem? Ô, mãe, perguntei pro Maico se eu tinha engordado. Sabe o que ele respondeu? O quê? Que ela estava redondamente enganada. Redonda, é a senhora sua mãe. Para! 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 Não falei da senhora não, mãe. Desculpa. Para de rodar, porra. Tem labirintite. Não foi da senhora, foi da mãe dele. Porra, tá vendo tudo rodando, tô mijando. Para, mãe. Fica sabendo que eu tô de dieta, tá? Eu chá de dieta até sexta-feira. Parei porque chega final de semana e a gente come de tudo, né? Uhum. Comi até o salgadinho. Salgadinho? O meu salgadinho. O salgadinho. O que salgadinho? Qual é o salgadinho? O pagodeiro. O quê? Meu! Eu vou contar. Mentira! Dezembro de 87. A gente estava na associação atlética ali. Aí chegou e ele falou assim, Lua, vai. Aí eu falei, iluminar os pensamentos dela. Iluminou? Foi? Ele botou o catinguele lá dentro. É! Bela história, adorei. Bela história. Obrigada. Não sei se interessa a vocês, mas eu e meu pai, nós sobrevivemos ao dirúvio. Que bacana, legal. Sucesso. 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 Olha, graças a Deus, viu filha? Nossa, eu acendi até vela, sabe? Não, tava preocupada. Rezei até pra gente confundir com o animal, sério. Acende até vela. Acendeu vela, mas trancou a porta pra gente não entrar. Não, tranquei a porta pro teu pai. A porta pra vocês tá sempre aberta. Ah, mãe, agora também não me interessa mais que fique sabendo que a gente fomos salvos por um anjo. Anjo? Tá bom. É bolo? É bolo. De milho? É de milho. Posso levar dois pedaços? Corta um, pede pro anjo e partiu em dois. Mãe! Eu vou lá pra fora. Aí, ó. Não quero ver um chuchu de coisinha não, hein? Não tá falando nada. Então eu quero silêncio. Eu vou sair, se eu voltar a ouvir um piu, eu vou acar... Ó! Tá, mãe, tá. É! É! Piu! 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 Fala, mãe! Vou cortar pra tua metade aqui. Pois não. Oi. E aí, Graça? Vai ficar só bisbilhotando a mercadoria ou vai levar alguma coisa? Vou levar a minha mão na tua cara. Não sei, tô querendo esse gel lubrificante aqui, ó. Isso daí é gel de cabelo. Ah, é bom, porque tá tão cabeluda que eu já faço entretação. Mas você tá estressada, querida? Tô, tô estressada. Me deixo. Tô percebendo. É, me deixo. Tô vendo que a falta do moacir já começou a fazer efeito, não é? Não, não é falta do moacir não, que eu não enxergo mais minha chubaca, minha barriga cobre. Entendi. Olha aqui, quanto é que tá a cerveja, hein? Pra você que é minha amiga, minha vizinha, dez reais. Dez reais. Dez reais. Dez reais. Mas é pra beber aqui ou pra levar? É pra minha função. É pra pagar a promessa do moacir assumido. Ah, então peraí que eu tenho uma simpatia pra te dar que ela é maravilhosa. Não falha. Você pega uma vela bem grossa... Enfia bem no meio do ar, por favor. Geralda? Oi, tudo bem? Oi, Geralda. Caramba, cheia de coisa, Silvia. Caramba. Vai desencalhar. Eu tenho que subir, que eu tô ocupada. Tá bom. Tchau. Tchau. Olha lá. Nossa, ela tá surdinha que ela não vê a caixa fazendo assim. Nada. Cega também, né? Vamos lá ver o que que é isso, pelo amor de Deus. Traz aqui. O que que é isso daqui, gente? É uma camisa de homem? Meu Deus, que é uma camisa de homem, né? Vem cá. Você não tá achando que isso daqui é o tamanho do moacir, não? O tamanho do moacir? Tu tá insinuando o quê? Não, eu não tô insinuando nada, mas pensa bem. Você deu o pé na bunda do moacir. A outra, lá, Geralda, é solteirona. Ó, quem sabe? Eu tô cagando. Eu, hein? Sabe o que eu acho que é isso? Eu chutei um pênalti mal chutado, ela foi lá e agarrou a bola. Ah, eu não sou de me meter na vida dos outros. Eu não gosto dessas coisas, não. Mas... Mas é isso que você tá fazendo, né? Mas a Geralda tá numa seca que todo mundo aqui na comunidade sabe, né? Tem um fogo incubado. Quando isso sair, teu chifre vai ser dos grandes, viu, Graça? Eu tô cagando. É, o único problema é se eu tiver chifre, amor, que eu não vou poder andar de ônibus, mas eu compro um carro convencível e abro o teto solar. Oi, Graça. Que palhaçada é essa, moacir? Ué, palhaçada? Olha aqui, Graça. É melhor você ficar sabendo de uma vez por todas, pra não ficarem fazendo fofoca. Eu e a Geraldinha estamos ficando. Ah, que voz é essa tu engolir um ovo, porra? Ah, que palhaçada, moacir. Por isso que a Geralda tava cheia de coisa das compras. Ah, já arrumou outra mulher pra te bancar, né? É isso mesmo, Graça. Eu vou fazer, inclusive, uma comidinha muito gostosa pro moacir. Eu cozinho e ele faz a salada. Uma salada. Uma salada. Só cuidado na hora do salpicão, que vai ficar te devendo. Não sabe de nada. Mas aqui, quer saber? Eu tô cagando. Ah, relaxa. Eu tô cagando, esse moacir tá congelado, ó. Tá mesmo, mãe. Tá, mas a senhora tá cagando mesmo? Olha nos meus olhos. Mãe, olha. Eu tô cagando. Eu tô uma recuperada, tá? Eu só não quero saber de Geralda bancando o madrasta dos meus filhos. Não quero porque vai atrasar a minha vida. Ô, mãe, mas se a Geralda fizer um almoço e chamar a gente? Me? Ai... Não quero ninguém em casa de Geralda, hein? Tá. Eu fui clara ou eu vou ter que desenhar? Foi claro. Michael? Tá falando com quem, Michael? Nada não. O Júlio César te manda nude? Droga! Claro que não, mãe. Deixa eu ver, deixa eu ver. Para, é intimidade minha. Eu tenho curiosidade de ver o pinto dele, vem cá, vem cá. É coisa de fórum íntimo não. Ele é muito veludo? É muito feludo? Eu não gosto de ver, vou te mostrar. Fica aquela selva que tapa tudo bem sem. Ai, para! Não, mãe... Que Geralda? Geralda, não é cisale? Ai, meu Deus. Põe aqui no áudio, eu quero ouvir esse áudio. Como é que põe? Como é que dá o play? Por favor, vai almoçar conosco. Eu não confirmei a presença, mãe. Faz um vídeo para ela. Olha só. Um vídeo de resposta? Eu quero um vídeo de resposta para ela. Não precisa. Faz, faz. Cala a boca. Faz, faz esse vídeo. Faz. Tá gravando? Vaca! É esse vídeo. É enviado. Era esse vídeo. Era esse vídeo. Era esse vídeo. Como é que foi? Como é que foi? Como é que foi? Como é que foi? Fala. Ela falou que vai fazer cozido. Contratou uma banda de pagode. Olha, eu prometo que eu não vou comer nada, tá? Só vou para o pagode mesmo. Se alguém pegar uma chuchu desse cozido da Geralda, mas eu vou cozinhar o cozido dos três. Precisidade. Tá? É só isso que você vai dizer. Olha, a gente ganhou um dinheirão. Como é que a gente vai dividir? Pode deixar que eu divido aqui. Ah, mãe. Um para você. Muito obrigada. Um para Sarah. Obrigada. Um para Sarah. Quatro para mim. Quatro? É, quatro. Eu, conta de luz, gás, telefone. Você não disse que ia lá dar uma dormidinha, não? Descansar um pouco, Dudu? Ah, eu ia Dudu, mas não consegui, não. Como? O que foi? Ah, sei lá. Tô bem numa bad, sabe? Mãe? É saudade do Moa? Ai, sei lá. Tá batendo, sabia? Ah, menina, conta. Ai, não. Nossa, que bad, que bad. Ai, o Moci, cara, ele tinha umas coisas, sabe, Sarah? Um dia a gente foi no médico, eu e ele, né? Ai, o médico virou e falou, ó, senhor, você não pode mais ver bebida. Tu acredita que ele começou a beber de olho fechado? E esperto, né? Ai, o Moacinho, o Moacinho. Olha, graças a Deus que a senhora se livrou do Moacinho, mãe. É verdade, mas livramento. Sério, agora, gente, na boa. Não, na boa. Como é que vocês conseguiram fazer esse bar faturar tanto, hein? Foi assim. É, então, a gente fez umas promoções, né, Maico? E ai, a gente vendeu metade das mercadorias. Foi um sucesso, mãe. Foi, mãe. Agora o quartinho tá todo bagunçado. A imagem deve ter sido entre e sai, entre e sai, entre e sai, entre e sai. Olha aqui, eu quero saber, ó. Como é que vocês entendem de contabilidade? O que vocês fizeram, Maico? Foi assim, eu tive a ideia, brilhante ideia, de vender tudo pela metade do preço que a Suelen cobra ali no bar dela. Ah, agora você é contador. Querida, eu sempre soube que um mais um é igual a dois. Com mais dois, fico de quatro. Olha aqui, eu quero saber, ó. Como é que vocês vendem a coisa toda? Aí, ah, quase acabamos com o estoque. E diz, o que é que adianta? Se venderam pela metade do preço ou não faturei porra nenhuma? Não faturou, mãe. Aí, chegou a mensagem. Quer que eu atenda? Não, pode deixar que a mensagem é minha, eu não quero que veja. Meu Deus! O que foi? Ficou felizona. Para que eu não quero que veja. Deixa eu ver, eu te mostro tudo, mãe. Para! Mostra! Para! Para! Meu Deus! Meu Deus! Mãe, esse é o Moacir como veio ao mundo? Mãe! Não, quando ele funciona no mundo. Meu! É assim. Caramba, né? Nossa, agora entendi. Porque a Geralda não tá mais botando a língua no sol. Não aparece mais, não fala mal de ninguém mais. Olha, o Moacir conseguiu cansar a língua da Geralda, viu? Bem... Tá bom, pode ir lá que eu vou ficar com o bar. Pode deixar, tá? Ah, vai tomar conta? Vou, vou. O bar é meu, administro. Vamos lá dar uma descansão. Gente! Gente, foi horrível. Deu ladrão no bar. Melhor chamar a polícia. Não, chamar a polícia não. Pelo amor de Deus. Vai começar um tiroteio aqui na comunidade. Não, tá certo. Eu detesto violências. E roubaram o quê? Menina, roubaram todo o nosso estoque de cachaça. O quê? Roubaram nada, gente. Eu que vendi. Vendeu? Como? Era pra ir de lá. Não tinha ninguém nesse bar, gente. É verdade. Estava sem movimento. Não rolou nada. É que tem umas pessoas que valem por cens. Cens? Cens? Pera aí, Santinha, agora. Agora que eu me liguei. Por isso meu pai tava agarrado com as cadeiras do bar com o maior bafo de cachaça. Meu Deus, gente, que polêmica. O Moacir que roubou todas as cachaça. O quê que o Moacir tava fazendo aqui? E a Geralda, mãe? Quem rouba ladrão tem 100 anos de perro? Não. Meu Deus. Calma aí, gente. O Moacir roubou as cachaças, mãe? Eu roubei o Moacir da Geralda. Ai, 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 ai. Não acredito. Alô, crianças. Ai, tirei um sono tão gostoso. Uma noite que a gente se cansou demais. Não foi, amor? Para, Moacir. Eu acho que você deveria fazer uma massagem. É bom de vez em quando receber uns amassadão assim, ficar amassada. Nossa, eu recebo massagem todo dia quando eu pego ônibus. Graça! E o que eu tô falando é de um profissional. Profissional. Eu já fiz massagem com a Sonara, uma ocasião. Só que aquela mulher toma muito produto, né? Tu sabe? Ai, de vez em quando, cheia de gás e porra. Olha só. Eu tenho uma profissional muito boa pra te indicar. Sabe o que é? Boa, boa mesmo. É a minha sessão, querida. Que história é essa que essa linguaruda agora foi massagem? É que eu fiz um curso online. E me formei, meu amor. Chupa! Pra tu chupar só no online mesmo, né? É massagem relaxante, querida. Pra mim, massagem relaxante é sexo, amorzinho. Por isso que eu amo irritada. Porque sexo no casamento é igual remédio de Tarja Petra. É controlado só de vez em quando. Então, se você quiser, eu faço de graça, primeira. E alinho aí essa tua coluna toda torta em dois tempos, meu bem. Tu quer ver eu entortar tua cara em um tempo? Ah, tá. Tu quer ver, ô porra? Tu quer ver, ô sua porra? Olha! Cê já vai. Cuidado pra não esquecer as calças, hein? Calça. Ai meu Deus. Ai, eu tô... Eu tô relaxado. Tudo bom, mocinha? Oi, gracinha. Tudo bem com você? Não, tá tudo péssimo, tá? Eu não acredito que você ficou lá. Mostrou pra essa mulher mais fofoqueira da comunidade, mocinha. Não é nada disso que você tá pensando, tá? Eu tô cagando também. Porque se mostrar pra Geraldo é bom porque ela não vai ter muito assunto, né? Ela me fez uma massagem da Tailândia, me pegou. É mesmo? Que bom que na rua é a massagem que tu faz da Tailândia, que dentro de casa é japonesa, que eu só fiz de pauzinho. Porra. Vai pra dentro. Tu vai pra dentro, porra. 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 Peraí. Tu tá pulando porque eu não fiz nem nada, porra. Ah, porra. Fica batendo o pé. Quero ter cinco dias jogar essa bolsa em cima de mim. Ai, mãe. Ainda bem que cê voltou, sabia? O que que houve, filha? Ai, eu tô... Sei nada. Tô muito chateada. Quem é, Pri? Eu entendo. Com essa cara, eu também estaria. Vem cá. Senta aqui no colinho da mamãe. Cadê a... A bizurrunga? Cadê a mostrangazinha? Ai, gente. Que lindo. Que cena mais linda. Amor de mãe é a maior coisa do mundo, né? Não. A maior coisa do mundo é a tua bunda. Não, não, não. Eu já vi coisas muito maiores nessa vida. Não ouviu, não. Vi, gente. Ai, calma. Agora, filho. Só um instantinho agora que tá pesando pra cacete. Tá. Porra. Tu sabia que... Ô, Bridget, tu sabia que a mamãe falar com o negocê? Tu sabia que eu tô andando com dois meses? Que isso, mãe? É que ninguém queria te carregar no colo. Não é mesmo, mamãe? Maldade, né? Isso é maldade. Vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus. Eu queria saber onde foi que você se enfiou. Porque ir no hospital público voltar com essa alegria, isso não existe. É, mãe. Eu não tô cagando pro hospital público. Eu quero saber qual é o tamanho da agulha do frontonista. E era maravilhosa. 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 Sogra. Mas resolveram o seu problema foi com a massagem mesmo? Nada, foi com remédio. Me deram remédio. Remédio? Tarja preta. Igual você. Eu não sou remédio. Não, não é. Mas deveria andar com uma tarja preta na cara. Mãe, você lisa a história. Conta. Ah, eu entrei no depósito e fui pegar o remédicamento, porra. Você pegou? Tá maluca, porra. Por que que tu invadiu o negócio? Porra, eu tava maluca de dor, marra. Aí eu vi a portinha do depósito aberta. Aí eu fui, enfim, sorrateira. Aí eu fui, cheguei aqui rapidinho assim. Peguei todo o estoque e trouxe. Que ressome. Na verdade, porra. Vocês não sabem o que é a dor da coluna. Vou te falar que eu até sei. Deixa eu te contar um negócio aqui. Fala aqui. Quando eu tenho que fazer serviço completo na sua Naira... Aham. Só eu sei como é que fica a minha coluna. Aham. É praticamente Caló Everest. Tu pega o mosquetão, tu volta aqui. Mas são patéticas, cara. A gente tá ouvindo aqui, onça. A gente fica aqui pendurada. Para, Marraia. Não, tô contando como é que é, cara. Mas o segredo tá todo mundo ouvindo, Marraia. Eu vou falar que eu também. Pra eu fazer o serviço completo, meninas, eu saio com uma dor na minha coluna. Ai, gente, eu não quero nem saber mais de dor na coluna. Aqui, aqui, ó. Aqui, agora, isso aqui é pra mim, ó. Isso aqui é... Ai, meu Deus. Mãe! Graça! Agora eu tô outra. Agora, se quiser, eu faço Kama Sutra. Com o Moacir na cama, surta. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, tá muito. É verdade mesmo que o Moacir não tá... Ó, sinceramente, o Moacir já não levanta mais nada. Pedi pra levantar. Aliás, ele agora fica carregando aquele gongolo no meio das pernas, né? Fica um gongolo enrolado com a cabeça pra baixo, né? Mãe, você pediu e eu descobri o segredo da víbora da Geralda. Calma, não se assuste. Tá aqui. Meu Deus do céu, era com isso? Era isso. Mentira que a Geralda amolece as carnes dos clientes com esse batedor de bife. Mentira. Olha, eu amoleço com outra parada. O quê? Ai! Eu vou dar o seu tampo e morrer de vez aqui no prédio. Oi, mãe! Oi, tudo bem? Vem pra massagem, né? Você aguarda só um minutinho? O que que é? Graçal, eu não tô... O que que é? Acelera aí, acelera aí, que o primeiro cliente já tá aí na corda. Vai! 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 Oh, Bridget! Bridget! Troca o lençol! Ah, mãe! Tudo eu? Porque o que que eu queria? Um Jarek igual da Marraia. Eu não queria ficar com essa máscara preta! Mas, filha, você é o remédio de tarja preta. Olha aí a tua importância, porra. Ai o cliente não reagiu, a gente chama quem? É a Bridget! Ai, juro mãe! É. Ah, então tá. Preparada? Ô, Sonaira, vai lá pegar a porta. Você tá fazendo o quê? Vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou fazer a posse do Verão pra recebê-lo. Faz apoio. Você pode entrar, por favor? Olha, você vai adorar a massagem. É melhor a massagem aqui da região. Fica à vontade aqui, por aqui. Olha pra mim! Quer olhar aqui no meu popozinho aqui atrás? Te dou-lhe um prachadão nessa tua cara. Faça o exame de próstata. Tá bonito, hein? Senta aí, senta aí. Marraia... Que isso, meu irmão? Respeita a minha mulher, bro. Marraia, tenta relaxar. Sei lá, faz uma guarda compartilhada. É melhor. A minha guarda, ela é toda compartilhada, tá? Eu vou é guardar dente por dente da porrada que eu vou dar na cara. Ai, para! Para, amor de Deus! Para! Parou. Olha só, Sonaira. Fala um favor pra mim. Vai lá pra cima que eu não quero ficar te expondo aqui, não. Para essa jantália. Tá bom, pepecuda. Tá bom. Como é que é? Vai lá que eu cuido da porta da frente, da porta dos fundos. Tu deixa de ser machista mandando tua mulher pra dentro. Ô, Sonaira, vem cá. Que foi, sagrinha? O que que tu vai? Só quero te falar uma coisa, babaca. Ela paga minhas contas. O que que é? Paga minhas contas. Então você merece, tu merece, né? Quer ser... É muito babaca minha. É satisfeita. Não gostou, vai pra Candelária fazer uma passeata. Vou fazer com os peitos todos de fora, senhor. Pai! Machista num passarão, porra! Não sou machista. Olha aqui, deixa eu te falar um negócio. O que é? Fala pra ele que o apagamento é adiantado. Apagamento é adiantado. Pra falar assim eu mesmo falava, porra. Põe o mel na boca, põe o mel. Põe o mel pra falar. Mel eu só coloco numa colmeia de uma abelha rainha muito bonitona aqui. Para! Para, porra! Mãe! Cara, é real, cara. Meu Deus, deixa eu ser sua recepcionista. Amarraia não quer trabalhar, não gostou do trampo. Gente, eu posso fazer a enfermeirinha. Olá, enfermeira! Lendo! É, a gente... Eu vou completar agora o tratamento. Relaxa, cara. Relaxa. Tá muito... Tá muito coisado, tá? A gente vai só dar um chazinho pra você, tá bom? Mãe! Ai, só queria ver se era bom. Vem, vem, vem cá. Vem cá. Bebe só um bocadinho, bebe. E bebe vai te fazer bem. Isso, bebe tudinho, isso... Isso, bebe putão, bebe! Nossa, bebeu e virou de costas, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tá acabando... Pronto, pronto, pronto... Keep your eye. Vê se o coração tá batendo, vai lá, veja se o coração tá batendo. Eu não, se não tiver. Se não tiver, eu não sei. A gente chama a British que ela é a desfibrilador. Boê, obrigada. Você tá sempre valorizando o meu trabalho. Verdade. Tá vivo sim. Cabou, senhor? Cabou. Cabou. Vambora, próximo. E aí... Bora, irmão. E aí, gostou? Que maravilha. Maravilha? Então faz boca a boca, porque pra gente, boca a boca é muito importante, tá? Menino, eu faço boca a boca bem direitinho. Não, não. Obrigado. Muito obrigado. Rala. Não sobe do seu vídeo. Por que tá falando assim? Podia só dizer não. Não, não. É minha praia. Aliás, você sai correndo? Meu, hein? Nossa, eu agressivo. Careta, careta. Careta, careta. O homem saiu assustado. Olha aqui. Ai, vai ficar de fogo na rabiola? Tu podia estar divulgando lá no site a massagem da mamãe. Tu acha que eu já não fiz isso, querida? 7 e 8 comigo. Preparei o site, tá lindíssimo, até já escolhi o nome. Qual foi? Chama Mãos de Fada. Sabia que muito homem já me chamou de Mãos de Fada? Sério? E boca de princesa. Mário, tu tem certeza que não viu nenhum safado aí carregando os meus apetrechos de massagem? Eu não vi, Geraldo. Eu não vi. Mas que coisa, hein? Pegaram mesmo os teus instrumentos? Então, pode eu pegar os teus instrumentos, né? Já que tu não usa. O que é isso? Vem cá, fala pra mim. O que que tá acontecendo lá? Não te interessa, entendeu? Eu assinei o contrato de confidencialidade. Se eu falar, eu perco meu trabalho por justa causa. Tá um minutinho, me chamou o problema. Tá lá, tudo bem. Vem cá, me conta uma coisa, Moacir. O que que vocês estão escondendo lá dentro? Moacir também não pode falar. Também assinou o mesmo contrato. Vai ficar com o bico calado, não é não, Orestes? É, é. Mas eu preciso abrir o bico pra molhar o bico. Vem cá. Me faz uma coisa aqui, Canário. Obrigada aí, uma branquinha da melhor qualidade. Vou molhar o bico. Toma aí. Eu vou mandar a polícia dar uma batida lá dentro. Se é batida, dá pra você fazer de limão. Pega, Moacir, tu tá falando molinho, né? Não, tá bêbado, tá bêbado, né? Tô bêbado, não. Quer saber de uma coisa? Vou falar, vou falar. O que que eu tô falando? A Graça resolveu fazer massagem. É o quê? Ela tá... Mas aqui, na minha cara. Você não vai ficar assim, não, hein? Você não vai ficar assim. Eu vou... O que que é isso, Canário? Aprendeu com o que é isso? Direto. Aprendi com você. Parece um lango-lango, brother. Fala e faz direito, porra. Aprendeu comigo, não? Aprendeu comigo, não? Aprendeu comigo, não? Mãe! Oi, oi, filha. Aqui, ó. Vou dar uma descansada e eu tô moída, sacou? Pra mim já deu. Vai lá, vai lá descansar, vai. Também tô moída, sabia? Nossa, não quero descansar. Mãe, então eu posso abrir a porta, então? É a última, tá? Chamar mais um? Pode ser, mas é a última, tá? Tá bom. Eu que tenho dinâmica do atendimento, eu tô sem tempo. Oi, pode entrar. Ih, essa daqui eu conheço, hein? Ó, se for a Alzira, fala pra ela nem vir, porque a Alzira agora fez promessa, não tá tomando banho, tá com a axila forte pra cacete. Corta! Na Alzira não, mãe! Meu Deus! Sou eu, graça! Ó, o que tu tá fazendo aqui, hein? O que eu tô fazendo aqui? Eu vim aqui pra descobrir o que tu tá fazendo pra roubar o meu posto! Olha aqui, espelho, espelho meu, será que todo mundo toma conta mais da minha vida do que eu? Porra, coisa chata! Olha aqui, a gente só pode receber os clientes que pagam, tá bom? Eu paguei! Apagou? Ela pagou? Apagou, mãe. Então vai devolver o dinheiro pra ela. Não vou devolver nada, porque tá no site que a gente não devolvemos dinheiro. E eu quero fazer a minha massagem! Tá bom, então tu quer a massagem? Quero! Então tu vai receber, pode deitar aqui. Deita! Deita aí, vambora. Eu vou cantar um mantra. Vamo! Muda o mantra. Martela! 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 Martelo! Olha! Ah, eu sabia! Quem é? Eu tinha certeza que era o meu batedor de bife! Meu batedor de bife tu compra qualquer camelô a 1,99? Mentira, sua! Sua mentirosa! É o meu! É, é pra falar a verdade? Então eu vou falar! Esse batedor de bife veio na cueca do Maico, de onde não sai nada que presta! Mas onde entra muita coisa boa! Eu vou usar pra quê isso? Se você espantou todos os meus clientes? Pra bater bife! Olha só! Nem olha pra mim, hein? Vamo parar! Vamo parar essa confusão! Não tem advogado não! Que confusão! Você que faz a confusão! Geralda! Eu sou pobre, mas eu tenho as direitos, querida! Você que faz aqui em casa não! Porra, Geralda! Porra! Porra! Que isso? Que que é isso? Que que é isso? Confusão é essa? Eu tô fazendo a minha massagem com a Sonara, tentando relaxar, eu quero paz! Fica essa confusão aqui que parece dessa! É, gente, eu já tava com a mão toda lambuzada de creme, né? Ô, delícia! Olha aqui, quer saber a verdade? Acabou! Acabou pra mim essa palhaçada de negócio de massagem, porque vê uns pessoal aqui que é porco, aí uns homens que tem uns pés fedidos, com uma virilha suada, com... Ah, porra! Não quero mais! Pra mim acabou esse negócio de massagem! Ô, Graça, me diga uma coisa! O que que é que você quer saber? De nada? Me arrependo! De não lamber a tampinha dos iogurtes que eu joguei fora! Oi, sogrinha! Fala aí, Cocum! Para com isso! Eu respeito! Olha aqui, não falei? Aqui, ó, minha benção, ó! Senta aqui! Oi, Julio! Tudo bom, filho? Que bom, que bom! Eu vou servir um café pra você, eu vou pegar aqui... Senta, senta no escurinho, senta... Eu gosto muito de cantar olá fazendo os afazeres domésticos! É bom, né? Distrai! É ótimo! O café tá só um pouquinho fraquinho que a gente gosta, tá? Ericódia, ela tá reaproveitando a borra do café! Amor, ela já passou isso umas quatro vezes! Mas é a última, né? Não, não, falta uma, porque pra mim, café é igual tatuagem, sempre um número ímpar! Mãe, eu já te falei que reaproveitar café é coisa de pobre! E a gente é o quê? Ai, eu não gosto! Olha aqui, eu não sei se o Maico comentou... Eu não sei! Que eu sou sensitiva, né? Verdade! Eu vejo o futuro na borra do café! E vem cá, o que a senhora tá vendo aqui pra mim? Vê direitinho! Ih, é merda, hein? Vim? Você vai morrer amanhã, sabe? Credo, graça! É graça não, quem tá falando é entidade! Ô, mãe! Mãe, não, eu sou entidade! Ô, entidade, chega aqui rapidinho! Ô, mãe, pelo amor de Deus, ainda agora eu tava falando de igreja, agora tu vai ver com esse papo de entidade! Eu sou uma entidade evangélica! Mas, graça, tem como evitar a minha morte? Se você ajudar uma mulher pobre da favela, Talvez você consiga reverter! Que coisa estranha! Caraca, cara, não tem nada de estranho aqui! O que mais tem aqui é a mulher pobre na favela! E essa mulher é uma mulher muito bonita e gostosa! Gente, será que ela tá falando da Alzira? Não, da tua mãe, pô! Minha mãe nem é gostosa, pô! E só uma filha da pessoa! Ô, mãe! Ô, mãe! Baba Raia, pelo amor de Deus, deixa! A entidade parou, tu vai contrariar? Aqui, ó! Meu perfume chegou! Suelen avisou, vou lá pegar! Fui! Tá! É, ô, trouxe a... Digo, Júlio! Eu queria tanto um perfume, sabe? Ah, ô, amor! Compre pra mim! Claro, amor! Que perfume que você gosta, hein? Ai, eu gosto do... É, amadeirado, que ele vive levando madeira, ó! Vai-te embora, entidade! Chove, porra! Já foi! Já foi! Eu vou querer dois perfumes, tá? Dois! Um bem caro pra eu usar quando a gente for assim na Zona Sul, e um assim mais dia a dia, cotidiano, pra quando eu estiver andando aqui na favela, na comunidade, tá? Então é que vou te dar uma dica, aqui pra comunidade, compra referente, cara, de que que os mosquitos estão comendo a gente! Então agradece, né, Brite? Pelo menos tem alguém te comendo, né? É verdade! Tá bom, amor! O que que você me pede que eu não dou? Quer que eu te responda mesmo? Aqui na frente da minha mãe? Não, melhor não! A coisa da madeira, né? Tá faltando... Mãe! Olha aqui, gente, na boa! Eu quero saber que vocês estão comprando um monte de perfumesinho e a geladeira está igual a cueca do Moacir. Como? Só tem ovo! Ai! Vocês não fizeram mercado essa semana? Nada! Essa semana não deu! Ai! Tá chorando? Tá? Meu Deus! Ai, que fome! Que fome! Ela fica... Dá comida pra ela porque com fome é pior! E de quanto que a senhora tá precisando, Graça? Qualquer coisa é 3 mil! 3 mil?! 3 mil?! 3 mil?! Quanto? Olha, Júlio... É 3 mil por necessidade. Eu não sou de mentir. Não, não! Não, sinceramente, eu não vou ficar contando historinha. Eu quero que Deus me tire a voz se eu tô mentindo. Então, dona Graça, tá certinho. Pode contar. Nossa, anda com 3 mil na carteira, de bobeira. É. Obrigada. Júlio, ele não era pra comprar o meu perfume? Calma, meu amor. Calma, gente. Vai lá em casa, pega o meu cartão de crédito e compra o seu perfume. Ai, não. Então, ótimo. Você tem essa opção. Eu já vou fazer a encomenda, tá? Pra Su. Isso. Faz. Um áudio. Oi, Su. Maicon Marrone. Olha só, vou querer 3 perfumes da Pabllo Vittar, tá? Uhum. 3. Fragrância... E o quê? Acho que ela pegou, né? Parece que eu tava contando aqui as notas. Não tem 3, tem 2,900. Mas é. Ô, Breti. O quê? Tu não ia pro shopping com a tua irmã? Eu ia. Mas Maicon queria só que eu carregasse as bolsas. Não sou boba. Então, vamos pro mercado. Comprar as carnes? Não, carregar as bolsas. Oi, gente. Uuuu. 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 Caraca. Uuuu. Que lindo. Uuuu. Oi, casa. Oi, gente. Uuuu. Falou de carne, chegou a vaca. Graça, mais respeito, tá? Tá. Porque essa daqui é a Mari Lady, a revendedora diamante da Jabuti. Sou tão feliz de estar aqui hoje. Mentira, porque ninguém sobra essa reladeira toda e tá feliz. Eu também tô tão feliz, revendedora diamante. Sabe por quê? Só hoje eu já vendi sete produtos. Que maravilha. E qual é o meu prêmio? Um calendário? É um calendário. E é do ano que vem, tá? E quando é que se ganha um prêmio que preste, gente? Ano que vem. Negativo. A primeira vendedora aqui da comunidade. Ah. Quando bater a meta, meu amor, vai ganhar sabe o quê? Sabe o quê? O quê? Um cruzeiro com acompanhante. O meu sonho é fazer um cruzeiro pra Ramos. Cruzeiro em Ramos eu nunca vi. É, cruzeiro também não ganhou. Agora, encruzilhada, tu podia ir pra lá. Olha aqui, gente. Tá decidido, tá? Eu vou para este cruzeiro. Ponto. Acabou, falei. Olha só. Tu não vai levar acompanhante não, Brana? Vou. Eu vou levar o Frávio. Frávio? Oh, 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 oh. Eu vou com ele, a gente vai... Tá ouvindo, viagem? Aí eu faço, abro o braço assim, vou passar um limão porque eu tenho odor forte. Aí eu tô aqui, daqui a pouco a gente começa a correr nu assim no navio, né? Aí eu correndo nu assim, meus peitos vão passar no mar assim. Aí o baby shark vem, tururu, aí vem. Aí o Frávio passa balandrão do mastro aqui. Ô, Graça, você para de se empolgar, tá? Porque esta viagem, esse cruzeiro é somente para revendedoras. E eu vou ser uma revendedora, tá bom? Ô, mãe, essa camaruca, você sabe quanto é que paga... Três mil reais. Três mil? Três mil? Três mil reais? Três mil? Três mil reais? Toma em bolinhos de mil. Olha... Três mil reais. Ô, mãe, isso aí é o dinheiro do Júlio Ceda, Brana, pra tu ir no mercado. Ai, gente, vamos passar fome novamente. Coitada, olha minha filha. A gente não, porque eu vou estar no cruzeiro. Pizza... Marraia, per naw, presta atenção. Olha aqui, ó. Tem uma coisinha pra te dizer. Olha que61, olá com a minha filha. O filho do Júlio? O filho do Júlio. Marraia, querida, você não quer comprar mais um produtinho comigo? Nossa, Sueli, não vai comprar não, porque ela vai comprar com a irmã dela, né, Marraio? Não vou comprar nada, porque esse negócio de vendedora atrás de mim não gosto disso não, hein. Vendedora pra mim tem que estar na frente pra gente bater uma meta. Você acha engraçado que eu entro na loja e não tem uma vendedora atrás de mim? Agora de segurança fica, vai atrás dela, vai atrás dela. Por quê, gente? Querida, olha só, Geraldo. Afavorado. Ô, inferno. Chegou aí o teu sutiã bojo que você queria. Aqui, ó, olha aqui, ó, 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 segura. Aqui, ó, aqui segura, ó, aqui, ó. Só que é durinho, ó. Olha só, não precisa não, não quero mais não, não precisa não. Oi, meninas. Oi, pinhadinho. Dentro, vem cá. Trouxe um shopping, sabe? Parra aqui dentro, vem cá. Parra aqui dentro, Júlio, vem cá, corre comigo, eu quero te mostrar o negócio. Você quer pegar um soco nelone? Parra aqui dentro. Parra aqui dentro. Agora vou pegar. Sai, não quero vaca aqui dentro. Vaca! Não, não pra você, eu sou minha referência no Soeli. Vaca, vai. Eu não liguei lá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Esse cheiro é fragrância patchouli. Sabe o que é, dona Graça? A gente tava pensando melhor, né, amor? Tava. E a gente tá achando que a gente vai comprar o perfume lá fora. É que eu só gosto de perfumes assim, de mercadoria em geral, né? De alto nível. Ah, alto nível. Tá com o microcardiquei e tal. Calma, amor. Calma, amor. Para. Ah, para, corra. Humilhar assim na frente dele. Vem cá, vem cá, Júlio César, vem cá. Vou te mostrar aqui, ó. Essas amostras, não, essas amostras aqui é bem qualidade, sabe? Tem qualidade pra cacete mesmo. Não, não, sério mesmo, sério mesmo. Mãe, é. Presta atenção, mãe Júlio César vai comprar assim perfumes, mas vai ser comigo, porque eu decidi que também serei uma revendedora jabuti. Que demônia. Mãe! Se todo mundo virar revendedora, quem é que vai comprar na mão de quem? Mas mãe, presta atenção, eu tenho experiência com vendas. E você acha que eu não tenho só palhaça? Tu acha que eu não tenho isso? Que eu chego... Eu vendo vaga de fila no banco. Eu faço isso pros aposentados, que os velhos não conseguem ficar em pé, porra. Aí eu vou, fico lá pra eles, só que eles nunca me pagam, porque o aposentado não recebe. É verdade. Poxa, que trabalhou, hein? É, por isso que eu não tenho que vender perfume. Amor, amor. Oi, amor. Dá o seu cartão, por favor, que eu vou lá me inscrever. Claro, amor. Ah, vai escrever? Obrigada. Vai escrever no olho da rua, os dois. A bicha nova e a bicha velha. Que isso, mãe? As duas gerações das bichas. Pode ir, amor. Isso é enxotamento, mãe. Enxotamentão aqui, ó. Não pode vir colocar pra fora. Nossa. De casa. Eu vou colocar. Vai embora, vai. E se eu não colocar eles pra fora, eu vou colocar a minha chubaca, pô. Pelo amor de Deus. Tu quer ver? Não. Tu quer ver? É com muito orgulho que eu entrego à minha irmã esse kit. Parabéns, amor. Que alegria. Obrigada, querida. Oi. Eu trouxe o seu prêmio da seguramenta. Já chegou o teu prêmio, moda. Você vai amar. Tá bom. Fecha o olho. Que emoção. Que emoção. Não. Credo. Mas é uma garrafa plástica. Vem cá, amorzinho. Vem cá, Maicon. Presta atenção, amor. Eu tô achando alguma coisa estranha nessa história. Presta atenção. Como é que uma pessoa dá um cruzeiro vendendo perfuminho? Olha que eu não tinha pensado. Ô, ensina-me a viver. Deixa de ser burra, né? Ô, Maicon, não liga pra que você é invejosa. Eu tô falando. É invejosa. É invejosa. Rala a sua mandada. Bem, eu quero dizer que eu desejo a todas as inimigas vida longa. Pra que elas vejam cada dia mais... Nossa vitória. Com essa música. Oi, amor. Beijinho. 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 Tchau. A gente põe o cara... Taケ earth. Talo, tô todo errado. Grito, pela amor... Ares. Que foi? Tô toda dura aqui. Solpeio meu pescoçoant, por! Olha aqui, Maicon. Tô falando contigo, apesar de tably olhar pra cá, hein? Olha. Consegui. Oh, consegui. Olha aqui, tô chateada com você, porque eu sempre te dei tudo do bom e do melhor em fartura. Sim, fartura, de chinelada e pescotapa, né, mãe? E você, Sara, que era corretora e agora revendedora? E você, dona Graça, que era pedinte, hein? É, mas eu era pedinte porque era hobby, tá? Eu fazia por prazer. Tá, e eu era corretora por quê? Fazia por prazer. Por isso que tem. Olha só, gente, vamos parar com isso? Mãe, pelo amor de Deus, para que esse negócio conta tempo. Mãe, a gente nasceu pra pedir. Não, eu nasci pra pedir, tu nasceu pra assustar. Ô, mãe, eu tô falando sério, a Sueli já vendeu hoje mais de 10 kits de perfume. Isso é verdade. É ela que vai bater essa meta, gente. Meta-se com a sua vida. Ai, meu Deus. Eu estou ligando pro banco, eu estou ligando pro banco. Liga! Eu vou falar com a minha gerente. Querida, eu sou cliente prime. Entendeu? Tá na musiquinha. É chato, gente, mas demora. É, grande pra cacete. Tá bom. Pediu agência. Bota aí. Minha agência é muito grande. Gente, muito dígito. Agora a minha conta. Pronto. Nome todo. A gerente já tem. Alô? Juliette. Juliette. É a minha gerente, Juliette. Juliette, você poderia fazer uma TED pra mim? Eu não quero DOC. DOC demora 24 horas. Eu quero que você transfira tudo da poupança da Chubaquira para a minha conta corrente. Obrigado, passar bem. Mãe, o dinheiro da poupança era pra Chubaquira fazer carteira de motorista. Eu vou fazer carteira de trabalho. O quê? Ela vai trabalhar pra me ajudar com as despesas na casa. Coitada da Chubaquira. O que ela vai fazer pra garantir o futuro? Macumba. Ai, que delícia! Oi, amada! Foi aqui que pediram o perfume. Gente, mas ela fez de BRT? Passa tudo em perfume no cartão? É débito. É débito, tá? Ok? Me manda um comprofante por e-mail. Qual o seu e-mail, mãe? É graça.com.br Não tem que ter e-mail, mãe. Obrigada, viu? Não falei que eu não entro pra perder. Gente, então não devia ter vindo pra esse mundo, né, mami? Porque nascer é perder. Ah, Patrícia é poeta. Então eu vou lá na sede pegar os seus perfumes e o seu prêmio. Já volto. Tá bom, Marilene. Prêmio? Prêmio, prêmio. Claro. Claro. Eu não acredito. É muito prêmio. É muito prêmio. Meu Deus. Tá fudido. Não sei. Eu sei. Tá gritando ótimo. É a gente. Pára! 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 Pelo amor de Deus, gente. Agora que a mulher me entregar o prêmio, não faz nada com ela. Por favor. Gente, vocês não sabem. Essa Mari Lady é uma farsa, essa vaca? É o quê? A menina deu agora no jornal. O quê? Ela usa o nome da imprensa pra roubar todo mundo. Graças! Gente! Calma! Gente, eu tenho uma bomba. Vocês não sabem. O quê? Que Mari Lady é uma farsa. Como é que você sabe? Aonde tem geral, a gente sabe tudo, né? Isso é verdade. Só arruma merda mesmo, né? Ah, então a mulher só arruma o quê, então? Marraia. Por favor, né, mãe? Por favor. Entra, marraia. Calma, eu pegava. Cadê a mulher que tava aqui? Cadê ela? 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 Gente, calma. Sim, sim. Não tem problema que agora vai acabar como tudo acaba no Brasil. Como? Como? Em funk. Ah, tá. Aí sim. Eu tenho uma segunda revelação pra fazer. Qual? Qual? Eu só não sei se eu vou ela. A Mari Lady não é revendedora. Não? Não é? Ela é a Valesca Popozuda. Valesca Popozuda. Valesca Popozuda. Valesca Popozuda. Valesca Popozuda. Ô Gilson, tu me empresta aqui rapidinho? Ô mãe, senta aqui um instantinho, que eu preciso falar com a senhora, eu tô com medo da senhora passar mal, eu caí, desmaia, sento aqui. Caixa mesmo? Que eu não tô acostumada a passar mal de pé, porque na fila do sul a gente passa mal e não tem uma cadeira. É. Peraí, ô Graça, olha só, você tá precisando de alguma coisa, é muito bom a gente poder contar com uma palavra amiga, né? Só que o problema é que a amiga é igual roupa de marca, todo mundo tem, agora verdadeira... Para, eu não vou transar com vocês. Peraí. Já contaram pra lá. Pra que que tu tá sussurrando, tá achando que eu sou surda? Contaram o que pra mim? Nada mãe, que contaram, tu falou que não contaram? Eu não vou nem contar, ninguém falou que não contaram. Tá todo mundo muito estranho, tem alguma coisa que aconteceu, alguém não quer me contar as coisas, hein? Eu tô ficando jabolada já, hein? Quem que é, cortar a luz, cortar a internet ou proibir o carro do ovo? Pelo amor de Deus, isso não mãe, tu já se imaginou na vida sem um ovo? Tu viveu a vida inteira, tu nunca viu um ovo. Ai, mãe. Gente, ó, vamos falar logo, hein? Que notícia ruim voa. Tu escutou alguma notícia ruim? Tu tiveram alguma notícia ruim? Claro, falaram que agora os pontos de ônibus são cheios de carregador de celular. Ué, mãe, mas aí não é ruim, isso é ótimo. Claro que não é, eu tiro o celular da bolsa, vem um ladrão e carrega, pô. Ô, mãe, deixa eu te falar um negócio, assim, vou... Hipoteticamente, tá o que eu vou falar? Hipoteticamente. Assim, vamos supor, se a senhora perdesse um dos teus dedos da mão, como é que tu ia se sentir? Normal. Pelo amor de Deus, nossa, nossa, tá me dando um coceira no mamilo. Nossa, eu vou deixar em carne viva. Não, mamãe, mãe, vem, vem na frente que eu te cuido, eu te cuido. Ah, tô fazendo gestinha, ô, desculpa. Calma, amor. Meu Deus, o que que foi, Maico? O que que houve? Não foi nada, não, mãe, eu que tô um pouco sensível demais hoje, sabe? Aí eu pedi pro Júlio César vir até aqui me consolar. Pô, ele tá muito sensível. E o que que tá de branco? Tá de uma bolorixá? Quem que tá fazendo dieta igual a mim, dieta do milagre? Tu come e espera o milagre acontecer. Tá me chamando de gordo? Tô. Ó, tá fina, é sempre bom, tá fina. Não, mãe, nem sempre bom, fino, sabe? Pra mim, fino, bom só o salto do sapato. Porque de resco, quanto mais... Gente, quero ir me enterro. Olha chata aí, tu chororô. E, ó, liga o noticiário pra eu me divertir com a desgraça dos outros. Não, mãe. Não, noticiário... Maico, tu não farou pra era, Maico. É, mãe, a TV, menina, deu pauta com a imagem ruim, esse estilo de fantasma. Nossa, é. É. Gente, o que que tá acontecendo? Fala logo. Fala chata. Eu vou falar. Eu acho que a senhora deve saber de uma vez. Mãe, senta. Senta um pouquinho no bar. Senta, senta. Tá me assustando. Calma, calma. Respira. Olha, não tem nada pior nessa vida do que a morte. Ai... Ah, não. Tem gente que já podia ter ido mesmo, sabe? Não, na boa. Mas pode... Ih, mas me deu uma fisgar agora na minha variz. Ai, meu Deus. Hum... Nossa, minha variz... Aconteceu uma coisa com o filho meu. Calma, calma. Seja forte. Seja forte. É, é. Dá apoio, amor. Dá apoio. É a chubaquinha da sequestrada chubaquinha, né? Gente, se levar a chubaquinha, pelo amor, fala pro sequestrador que eu não tenho condição de pagar. Fala mais que eu não tenho condição. Pelo amor de Deus, gente. Não, não. Não, não. Não é chubaquinha. Chubaquinha não foi sequestrada. Até porque se sequestram pessoas de família tradicional. É. Nossa família é tradicionalmente pobre. Ô, mãe, não é chubaquinha. Não foi nada contra chubaquinha. É, tem o pai. Moacir. O Moacir pode deixar. Eu não tenho faixa de questão. Ai, mãe. Coitado do meu pai. Olha que eu quero que meu pai fique bem, tá? Eu também. Bem longe daqui. Pelo amor de Deus... É a Sarah. Não. É a Sarah. Calma. Tá tudo bem com a Sarah. A gente vai adorando um político, tá? Ah, tá certíssimo. Vai poder ter a presidência social. É. Não tem o menor problema. A gente não aguenta mais esse suspense. A gente tá com a... Fala. Fala. É o seguinte. Rolou uma rebelião no presídio do Pablo, tá? E os presos tacaram fogo no colchão. Foi. Meu Deus. Porra, isso aconteceu três vezes só esse ano. Pelo amor de Deus. Ele já fugiu as últimas três vezes e foi com isso. Meu querido, é que dessa vez o Pablo foi dado como desaparecido. Que Pablo é... Que Pablo quando lembrar que tem piscina, que Pablo é igual enchente. Vem sempre quando tem móvel novo. Parece aí. É como parece. Porque, Miriti, vem cá. Agora que eu fiquei... Eu tô com a boca seca, Tec. Agora me dê uma boca seca. Porque eu fiquei pensando... Mãe, olha ali aquele quadrinho ali que a gente colocou ali na parede. Que quadro? Pra chave. Que quando tu falou... Nossa, fiquei mó uma água aqui na... Goteiro, goteiro. Eu cheguei, Mirito. Ah, é. Olha aqui. Eu tô com... Nossa, tô com uma sede, ó. Bebe que a água é vida. Ai, que delicinha. Que a água é gostosa. Que a água é gostosa, ó. Ô, Briti, olha só. Por que que tu não falou comigo do saber desse negócio do Pablo? Desde a hora lá do... Eu sabia, eu sabia, mãe. Mas eu tava procurando o momento certo pra te falar. Eu acho que é que o Pablo tá desaparecido. Ele pode até tá morto. Calma. Calma. Ih. Ai, meu Deus. Não, não. Calma, papai. Ô, Maito, é o remédio. Calma. Volta, volta. Só essa família... Aê. Calma, calma. Calma. Aê, aê. Volta. Aê, desliga, desliga, desliga aqui. Tá respirando. Atenção, galera. Novo golpe na área, hein, brother. Se passar um maluco aí vendendo peneira pelas casas, não compra que é furada. O que aconteceu, cara? Ela tá desmaiada, desmaiada todo dia. Ela morre assim. Ah, pelo amor de Deus. Que cara é essa? Eu vou fazer uma tentativa só um minuto. Mãe, olha aí eu. Corra! Corra! Voltou! Voltou, amor. Corra! O que que ouve? O que que ouve? O que que ouve? Eu não tô velho. Hum, que nitidade. Ai, é uma dor que eu tô... Eu tô com maior dor. Eu acho que é uma dor radicólica, eu acho. Que dor, meu Deus. Que dor, meu Deus. Ai, quando eu fico nervosa eu sinto muito gás. Pabro. Pabro, vai tomar banho, mamãe. O que é isso, mãe? Ai, meu Deus. Mãe, olha só, parou. O Pabro tá muito grandinho, ele sabe tomar banho sozinho. Para com isso. Era meu sonho, faleci pra Lúcia, sabia? Vem cá, o que que vocês deram pra ela? Eu dei um tarja preta. Porque a tarja preta, ele ajuda a curar as dores da desgraça. Mas que besteira, Brit, que besteira. Se fosse assim, a favelada tava toda emboletada de remédio aí. Eu acho que a dose foi muito forte. Foi, foi. Ela tá pirando. Tá. Não, mas peraí. Que desgraça é essa que aconteceu? Cabonete? Não. É o gato? Faltou luz, não tem gás. Tá muito pior. A água, agora acabou de ver. Não, essa é muito pior. O que que é? O que que aconteceu? O cara de enterro de você. O que aconteceu? O meu rebelião no presídio do Pablo. Fui botar um fogo nisso. Ai meu Deus, esse é um horror. Ele tá dado como desaparecido. É verdade. Essas horas, Pablo já deve estar desencarnado. Pelo amor de Deus, né? Desencarnado não. O que que Pablo tá pesando? Marra de 100 quilos pra desencarnar vai demorar. Não, é verdade, Brit, é verdade. Sabra. Gente, se vocês quiserem, eu faço contato. Ah, você tem contato no presídio? Não, não, não. O Julio César é mediúnico, de verdade. Não é que nem a mãe. Ele tem coisa com o espírito, com a conexão. É verdade. Galera, tem alguma coisa estranha. Eu vou averiguar essa parada aí, porque Pablo tem sete vidas. Não é assim que ele se entrega fácil não, né? Que isso, Bruno? Sete vidas. Aqui, toma conta da velha. Eu vou cuidar da velha. Velha é tua mãe, porra. Tá velha? Tá velha? Tem que aceitar? Mãe. Eu vou dar-lhe uma porrada, né? Mãe. A sorte é que eu tô lento. Será que as coisas... Ele lembrou aqui. A varinha de morango preferida dele, né? Ai, meu Deus, o Pablo tá tão bonitinho. Podia jogar arroz, que ele tá igual o Buda. Ai, vou parar de chorar, que eu não tô aguentando mais. E se ele desaparecer, hein? Se ele nunca mais aparecer de volta... Mas eu vou fazer uma promessa, que se der certo, se a melhor coisa acontecer, eu prometo que a Sarah vai pro convento, que a Marraia vai ficar seis meses sem pegar ninguém. Ah, não. Essa daí, mãe, eu faço questão de fazer pelo meu irmão. Eu vou ficar seis meses sem pegar ninguém. Tu já não pega, porra. Promessa não vai ter validade, mas eu vou fazer todo mundo cumprir a promessa. Todo mundo vai cumprir. Pera aí, só um santinho. A senhora vai fazer todo mundo cumprir a promessa, mas não ouvi a senhora dizer qual vai ser a sua promessa. Eu vou ficar uma semana sem fazer sexo. Ah, tu é bonitona, né? É. Eu fico seis meses, tu fica uma semana. Claro, alguém tem que se esforçar pro promessa acontecer. Mentira. Só um minutinho. Acabei de receber um SMS aqui, que foi dada a notícia que, oficialmente, o Pablo foi dado como desaparecido. Ai, não, meu Deus! Não! Ai, me leva com ele, não! Poboi, calma! O que é? O que é que tu não concorda? Oi. Maizinha, tem uma notícia boa. Eles estão dizendo aqui que o Estado vai pagar indenização para a família das vítimas. O Pablo morreu. O Pablo morreu. O Pablo morreu. O Pablo morreu. Um Pablo morreu. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável Vai, um brinche pro Zé Calcado Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável Ah, meu papai, o Kaliba tá de olho no decote dela Tá de olho no comecinho dela Tá de olho no comecinho dela Tá de olho no comecinho dela Ah, a nova loura do Tchan É linda, deixa ela entrar. Entra! É linda, deixa ela entrar. Entra! É linda! Pronto, agora que a gente conseguiu trazer o axé. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, axé. É... Olha só, gente, é sério. Fala, fala. Agora, como é que a gente vamos descobrir se o Pablo realmente vai estar aqui? Pelo cheiro azedo dele, Bruno. Olha só tudo. Oi! Eu senti um sinal aqui. Ele tá aqui entre nós. Ele tá aqui, gente. Meu Deus, eu tenho medo essas coisas. Ele deu o sinal. Deu o sinal. Deu o sinal. Quem dá é você. Não bota eu nessa jogada, não. Viu? Sai daí! Ai! Fez seu burro, sou ignorante. Olha aí. E? Ah, Bruno! Ei, mamãe, não morri, não. Eu tô bem, eu tô bem, mamãe. Deixa eu te tocar. Tô, cara. Tá bom, mamãe. Eu tô bem, eu tô bem. Tá bem porra nenhuma, cara. Tá? Que agora que o governo ia pagar pra se tivesse... Morridos vai aparecer. Apurra! Sacanagem. Vai que eu vou sumir contigo, meu Deus. O quê? Mamãe, você teria coragem disso? De sumir com o corpo do seu filho? Claro que não tá grande pra cacete pra dar um trabalho. Sei que eu faço, meu Deus do céu. Ai, que bom, que bom. Porque eu tô com fome, hein? O problema é teu. Olha aqui, morto não come, morto não bebe. Aliás, entra numa dieta que pra sumir contigo vai ser mais fácil. Ó, mamãe, mamãe, ninguém morre não. A gente não morre, a gente se aperfeiçoa, tá? Aham. E a morte é só uma etapa. Nossa, pra pobre tem etapa. Porque tu vai no mercado pra conseguir a carne, é tapa. Pra tu conseguir um emprego na fila do emprego, é tapa. É tapa, é tapa pra cacete. Meu Deus do céu, Pabro. O quê? Meu Deus, quanto tempo que tu tá sem tomar banho? Minha axila pede socorro, mamãe. Quem tá pedindo socorro sou eu. Porra, agora eu tô imaginando se na axila tá assim, como é que não tá o caminho do Vênus? Caminho do Vênus? É, o caminho do Vênus, da comissão de frente até o recuo da bateria. Que mozo. Mas... Isso é só detalhes, entendeu? Detalhe, detalhe bobo. É, um detalhezinho no teu caso, né? Cadê o piruzinho da mamãe? Mas que isso é piruzinho? É... Vai lá com isso, vai lá com isso. Ó, eu... Eu vou pra piscina tomar um banho, um mergulho. Você não vai pra piscina nada. Porque eu estou criando lactobacilos vivo, tu vai maquitar bactéria. Eu vou maquitar elas todas? Maquitar tudo. Olha aqui, eu já sei o que eu vou fazer contigo. Eu vou... Vai me disfarçar? Não, vou ter que te matar mesmo. Que isso? É... Não, não matar... Exatamente matar, porque... Imagina, eu sou tua mãe. Mas a gente vai ter que fazer sumir contigo, entendeu? Eu não sei de que maneira. Eu não sei, não sei. Ninguém mais pode saber que você tá vivo. Relaxa, relaxa. Você sabe que me esconder é o meu maior dom. Isso aí eu... Eu sei. É, e virar notícia também, né? Com graça! Ih, fudeu. É que... Para, para, para! Aonde, mãe? Aonde? Escolha? Atleta te ver! Atleta te ver! Com graça! Cheguei no céu! Tu tava falando com quem? Eu tava falando com a minha entidade. Mas tu não é católica? É terça, sim, de quinta a domingo, eu sou espírita. Eu ouvi uma voz rouca aqui, parecia a do Pablo. É que a minha entidade gosta muito do Nego do Borel. Me solta, porra! E notícia do Pablo? Eu ainda não tenho, assim que eu souber, eu te mando te chamar, tá bom? Vai com Deus, que Deus te protege no teu caminho e na tua luta. Tá, então eu vou resolver as coisas, daqui a pouco eu volto. Tá, volta daqui a pouco, vai, vai, vai com Deus, vai, vai. Nossa Senhora te protege, que Deus te protege o caminho. Claro, também com... isso. Oi, Prá. Oi. Tudo bom contigo, Delice? Tá, tudo certo, por quê? Eu tava aqui só pensando assim, onde foi que você comprou o ingresso pra entrar no meu sonho, safadinho? Para, Delice. Qual foi aí, Brity? Caraca! Pelo amor de Deus, mãe! Onde é que tu tá? Eu tava te procurando. Carraper, tá? Tinha que botar a chubaca pra chorar ali mesmo. Garcinha, você não tem vergonha de nada, né? Tem sim, do bingolim do meu marido. Porra, chave. Olha só, eu tava aqui num papo saudável com o Frávio, você entrou e me atrapalhou. O que que eu tava falando? Aí, né, ô, Frávio, aí como eu tava te chorando, aparecia um homem que corria atrás de mim no meu sonho, me desejando com muito desejo. Só no sonho, né? Que na vida mesmo, os homens correm. Aí, Frávio! Aí, não sei, cara, de que que tu tinha uma ligação com água. É água ardente que ele vende pro teu pai. Do marido. Pra esse cachaceiro. Epa, 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 cachaceiro não. Cachaceiro é quem fabrica cachaça. Eu sou consumidor. Pega leve, tá, graça? Eu tô pegando leve, quem tinha que pegar pesado, comigo era você. Mas na hora não pega. Ah, pra porra, eu, hein. Eu quero saber quem é que vai pagar essa conta aí. Ué, como assim quem vai pagar a conta? Tu, baratinho, paga pra ele. Ué, 50 reais a porção do peixe. Porra, se eu sei que qualquer peixe tá custando 50 reais, não tinha dado meu bacalhau de graça a vida inteira. É mesmo? Calhau me amarro. Pena que é caro. Dá pra comer só no Natal, né? Tu só come no Natal, eu quero dizer que tu é bobo. Porque aqui, tu podia comer meu bacalhau o ano inteiro que eu te dava de graça. Não, não, obrigado, viu? Valeu. Tem umas pessoas que não sabem aproveitar a oportunidade da vida. Nossa, comer seu bacalhau na oportunidade, desespero. Gracinha. Oi, o que é que você tá olhando tanto pra essa água aí? Tá afim de dar um tchibum? Tô afim de dar um tchibum nua, pra meu peito fazer igual a âncora, bater lá embaixo. Ô, mãe. O que que é? Parando nisso, caraca, essa água tá sujona, tem que mandar limpar isso. Não vou limpar porra nenhuma. É só você não mergulhar, porque aí os pessoal não vai achar que é um monstro do Lagunesse. Ai, cruze! Vamos bora lá pra dentro, que eu tive uma ideia. Vamos bora lá pra dentro. Eu quero saber por que não tem ninguém aqui no meu bar. Quero saber. Mãe. Vamos bora. Por quê? Te amo espanhola, sem querer chorar, te amo. Eu faço espanhola, eu faço espanhola. Acabou. Ai, mãe. Calhaçada, tá? Começa a cantar as músicas que eu gosto pra me coisar. Olha aqui, eu quero saber por que não tem ninguém lá naquele bar. Eu quero saber se você já levou as louças. Eu quero saber se você varreu essa casa. Não lavei não, não varrei a casa não, porque eu tô colando minha unha. Então você para de colar a unha, vai varrer e depois tu cola de novo. Não me olha com essa carinha não, hein? Você é preguiçosa. Ah, mãe. Aí eu vou ter que defender a Sarah. Sarah não é preguiçosa, ela tá em modo avião, não é, Sarah? É, isso mesmo. Meu chinelo vai entrar em modo avião, vai escangar. Olha que eu dou turbia, não é, amiga? Nossa, que ignorância, né? Quer ver? Falando assim com a sua filha. Buenos dias, família. Buenos dias. O que eu tava fazendo? Tava tocando a minha vida. É a vida mesmo que eu tava tocando? Mãe, você pode arranjar um dinheirinho pra mim, por favor, pra eu comprar um pó compacto, que o meu acabou? Usa o pó compacto do imóvel. Porque tem tanto tempo que não se limpa esse imóvel que o pó tá compacto. Arrasta a porra da tua cara na porra do imóvel pra ver se dá uma porra de uma maquiada. Nossa! Gente, mas que caminhão de grosseria, mãe. Ai, gente, foi só o Mike parar em caminhão, a caminhoneira chegou. Olha aqui, não me estressa, não vou deixar essa dona. Ah, bota táxi, cara. Tá igual a Brite. Como? Tá dando nada. Ah, olha aqui, ô, Marraia. O teu governo, querido, eu ando na rua, os homens vão me olhando e me desejando. Desejando morrer. Sem gracinha. Olha aqui, você sabia, Marraia, que até o ramo da corretagem também não tá dando nada, tá tudo caído. Curioso, meus peitos também estão caídos, eu tô aqui firme e forte. Não falei nada com a senhora. Nossa senhora, hein, Pedro Visto, a única coisinha alta aqui sou eu, né? Aqui? Ai, sabe o que eu penso? Deus, quando me criou, ele pensou assim. Que merda que eu fiz. Ai, querida, tu tá enganada, quer dizer que eu tô ótima. Muito curiosa que você tá ótima, porque o país inteiro tá em crise e você tá tudo nas trevas. Posso saber por que a bonita tá tão feliz, otimista? Eu não devia, mas vou te contar. Minha querida, eu estou sendo amada. E quando a gente tamo sendo amada, a gente tamo feliz, chupa invejosa. Subi, nossa, subi tranquilo. O mundo inteiro tá em crise. E baseada nessa crise, eu resolvi abrir o meu negócio. Oi? O quê? Não morre assim, mãe. Não, não tô falando desse negócio, é um outro negócio. Ah, tá. Tô vendo, lá vem merda. O que que tu tá falando? Ai, agora como é que tu fala? Nossa, mãe, eu... Tu tá achando que tá falando com esses amiguinhos? Não, desculpa. Obrigada. Qual a ideia que tu teve, o que que você vai fazer? Eu vou te mostrar, calma, que eu não tenho pressa. Nossa. Ué, gente, mas saiu o cartãozinho do Homem do Peixe, vai vender peixe agora? Eu topo. Piranha não serve. Eu falei alguma coisa com você? Tu chamou tua irmã de queijo. Maicon não tá dando uma dentro. Nossa, gente, quem é isso? Maicon, pela morte, tu vai chamar tua irmã de pir... Tu tá maluca? Desculpa. Tu olha pra ela, tu vê se tem cara? Vê se se tem vestimenta? Porra, Maicon! Essa menina é da igreja! Minha ideia é a seguinte, eu não vou vender o peixe, eu vou trabalhar com o peixe. Qual que é a diferença, minha querida? Eu vou fazer um pesquete paguete. Que isso? Pesquete paguete, porra, só mudei um pouquinho. Eu tô dentro, porque qualquer desafio pra mim é pinto. É, o desafio é até arrumar o pinto, né? Todos nós vai trabalhar no peixe que paga. Ah, não! Tá bom? É isso que eu quero. Não. Vai sim, não me retruca. Mas a gente vai fazer o quê? Você e Maicon vão trabalhar no bar até o último criança. Nossa, não, 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 não! Maicon? Vai respondendo. Vai, 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 vai. Marraia, vai carregar os peixes, vai trazer pra cá. Não vou! O que é isso? Não! Para, Marraia! Não vou! Tu vai! Ai, meu Deus! Tu vai! Gente! Filha, calma, não baba. Você vai babando? Cadê o homizinho da mamãe? Tá aqui. Cadê o Luluzinho da mamãe? Cadê o Lulu? Cadê o Lulu? Tá aqui! Maicon, e eu vou fazer o quê? Você vai ficar um metro, três metros de distância da piscina pra não assustar os seres aquáticos. Aí, ó, não consegui os peixes. Como assim não consegui os peixes? Não consegui! Descante, não consegui os peixes agora. Para! Ai, meu Deus! Tá chegando o cliente! Improvisa, improvisa! Canta, canta, canta! É na minha bala que delícia Hoje eu tô de boa, tô na brisa É na minha bala que delícia Já sei o que eu tô E aí, 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 e aí Tudo bom? Opa, tudo bem? Como é que vai? Que bom que você chegou aqui ao nosso Fecho que Paga, não sei se vocês comentaram Aqui nós trabalhamos com todos os tipos dos peixes, todas as marcas Tem o tambaqui, tambali e tambacular Tô legal Não, é bem legal mesmo, a gente vai pedir que a gente não pode passar sarrafo, a gente tem que pescar com a vara. Não, e assim, o peixe, moço, o pacu, é um peixe que você pega muito fácil com a vara. Tranquilo, eu só não quero ir contra a norma da pescaria. Não, a norma não mora aqui, a norma é duas ruas de trás. Não se dá com a mãe? Aqui sou eu mesmo, a graça, entendeu? Então assim, se tiver com a vara, pode fazer o que quiser. Agora só uma perguntinha, cadê os peixes? É, peixes voadores, estão voando, daqui pouco volta. Ah, entendi, eu só não quero é pescar peixe pequeno. Peixe pequeno. Que loucura, né? Acho que é um puta preconceito você tá falando, porque o peixe pequeno, o que seria da manjubinha, se ninguém quiser. E eu, eu adoro manjubinha, por exemplo. Eu também, manjubinha me dá assim, água na boca. Eu não prefiro a manjubinha, eu já prefiro o robalo. Eu gosto do robalo, o robalo só é perigoso, porque por conta do tamanho, ele te assa o pirarucu. Menos, se te mostra o meu pirarucu, você grita. Ai, ai. Praticamente uma vez. Bem me quer? Bem me quer de novo. Bem me quer outra vez? Bem que me quis? Ai, meu amor, enfia a língua. Oi? Na minha boca e me tira o ar. Ô, Brito, loucone. Oi, mãe. Tá cheio de coisa pra fazer, tá fazendo o que aí de parabólica? Ai, mãe, que saco! Pessoal, eu gosto de ter um minuto de reflexão. Ih, tô grito, irmão, mãe. Você viu como ela tinha... Tá, 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 parei. Mãe! Pra tu aprender a tu não falar assim comigo, não, porra! Pega o chinelo pra mamãe. Pega aí, Brito. Me dá um pezinho aqui, me dá um pezinho que eu vou pegar ela. Me dá esse pezinho, porra. Me vai. Eu não vou porque eu tenho escra-heróis aqui. Eu não sou tua empregada, se quiser vem aqui e pega. Mãe! Pega, Geraldo. Pega. Abusada? Ai, acertou no Gernaldo. Caraca, meu irmão. Oi, irmão, Geraldo! Quase acertou no homem aqui, porra. Também tá desde a porra do início do episódio que soltou essa porra desse ventilador, porra? Ah, pra porra, também lá que eu... Ah, porra. Ai, desculpa, a gente acabou arrumando um tubo muito mais. Mas agora a gente vai fazer silêncio pro senhor pescar, tá? Ah, tá, que barulhesse de obra lá atrás, gente. Gente, com esse barulho não dá pra pescar. É, não, põe um fone no ouvido. Não, não, eu tô dizendo que atrapalha os peixes, espanta os peixes. Não, querida, aqui dentro a gente tem tratamento acústico. Gracinha! Ah, porra, mas sim. O que que é? Tá ouvindo essa barulheira toda aí? Sabe o que que é? A prefeitura tá fazendo uma obra na rua de cima. Ah, meu Deus do céu. Cara, a última vez que a prefeitura fez obra, eles começaram quando era viz, foi terminar, já tinha o terceiro filho. Gracinha, o pior você não sabe, eles estão quebrando toda a escadaria. E olha, vai demorar muito tempo pra ficar de pé. Tá igual você, eles, né, mas... Gente, só pode ser mal olhado, mas eu vou, eu vou lá falar com o pastor, eu vou lá. Mãe, pastor, tu não tava na macumba? É. Não, terça-feira é macumba, hoje é pastor. E domingo? E domingo é missa. Não, vai pra lá, o cachacinho. Vai, ó, você é cachaça. Mãe, olha só, eu vou te falar um negócio. Fala. Eu não tô gostando de desempenhar o trabalho que você mandou desempenhar. Então tu vai ter dois trabalhos, de fazer sem gostar. É, eu não sou tua empregadinha. Tô na brisa. Fala abaixo. Fala abaixo. Mãe, roia, era pra cantar suave, o porra. Vai assustar a porra dos peixes. Tu sabe que negócio de suave não é comigo, não. Ô, gente, desse jeito, não dá é muito barulho. Eu não tô nem vendo peixe nenhum aqui. Ele está na profundeza, tá lá. Quer saber, eu não vou ficar de bateção de boca aqui, não, sabe? Quem é que tá batendo boca aqui? Você. É verdade, eu tô batendo boca. Ih, é verdade. Desculpa, eu tenho humildade pra reconhecer quando eu errei. Desculpa. É humildade, eu tô vendo humildade ali. Olha, vem cá, magrista. Fala que não, é sítio, ele ficou lá. Eu enverro com essa magrice em dois tempos, porra. Vai falar assim comigo? Ah, não, não tem... Ah, ele foi corajoso. Parece um bichinho pau, a porra. Ih, 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 ih. Ih, 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 ih. Você joga nessa brisa até o dia amanhecer. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Beleza? Vem de almoço aí, cara? Pô, claro, amiga. Olha aqui, cardápiozinho pra você, ó. Batatinha frita, molinho de bacalhau, pastel de cabelo. Tudo bom? Como é que você tá, cara? É prazer, tá? Eu sou graça. Qual a sua graça, sem ser eu mesmo? Eu sou o Valdir. Valdir, que delícia. Olha, Valdir, eu não sei se vocês comentaram que eu já namorei o Valdir, né? Foi na época de escola, eu tava ali pela... É mesmo? Segundo grau. Aí ele botava na sexta. Já sim, ó. Você namorou o Valdir, é? Eu namoro... É... Ah, vai pra lhe fada. O homem tá morto, porra. Tá enterrado lá, duro, tu vai ficar com inveja do... Tá bom, tá morto, tá bom. Se bem que a parte do duro tinha que ter inveja mesmo, né? O que que é isso aqui, hein? Escorrega, né? É um martelo pesado. Quer dizer que a galinha velha das costas, a galinha nova, assume o campo? Não, mas eu tava conferindo aqui a ferramenta do moço. Vem cá. Tudo bom, Valdir? Tudo bem? Então, Valdir, é... O que que eu tava te falando? Você tá fazendo o negócio da obra, né? Você que tá na obra? É, eu sou o mestre de obra, gente. Tu que é o mestre da obra? É, mas eu não sei se mesmo. Se eu não estiver junto, a obra para. Ah, a obra para se ele não estiver junto. Aqui é a nossa... Eu te falei que eu tenho um centro poliesportivo? Tem. Não. Isso aqui tudo é seu? Tudo isso aqui. Eu não tenho necessidade de mentir. Eu quero que Deus me tire a minha voz se eu tô mentindo. Então, essa piscina aqui, na verdade, é a parte aquática. Eu queria até te convidar, porque assim, geralmente quem usa é só os associados, né? Aí tem que fazer o exame médico, ver se tem micose, e tu vai poder entrar sem ser isso. Olha que legal. Ah, agradeço, te agradeço muito. Mas a gente pode deixar para outra hora? Por causa de que eu tô no meu horário de almoço, eu preciso comer alguma coisa. Mas tem tanta coisa para tu comer aqui, ó. E variado. Ô, dona Graça, tá roubando minha clientela aí? Que vacilação é essa? Vai para a porra. É... Eu queria até te mostrar o nosso teleférico. Ah, você conhece o teleférico? Sim, a gente tá construindo na parte de trás ali, só tá faltando o cabo. Ah, que legal. É... Senta aí, senta aí, senta aí. Senta, Valdir. É... Aí eu... Ah, abaixou minha pressão. Mãe! É... Não, eu tenho uma pressão muito... Entendi. Bicos. Eu tô vendo bicos. Você quer comer alguma coisa, Valdir? Aqui nós temos vários pratos light, sabe? Você pode comer sem culpa. É, eu te agradeço, mas é que eu não gosto muito de coisa light, não. Preciso de uma coisa com mais sustância. Ah, cheguei! Tô no paraíso! É que eu tomei corticoide muito tempo por causa da varice. Olha, enchi pra caramba, né? Aí tô cheia de sustância. Tô confiando, né? Que barato. Só se eu tinha que eu preciso falar aqui com a Sara. Vem cá. Vem cá, rapidinho. Deixa eu te mostrar... A água aqui, ela é quentinha. Tô vendo. Tô bem, tô bem. É bonito o seu ajudo. Convence esse homem a não ir pra essa obra. Essa obra tem que parar pra inter-silêncio, pra esse peixe poder coisar, pra esse homem fazer os peixes que pagam e voltar os criantes, pelo amor de Deus. Mãe, mas não tem nem peixe na piscina. Pra tu ver a merda que vai dar, se ainda tiver barulho, vai lá e convence e mexe de obra. Não, mexe de obra não. Só trabalho com engenheiro, só faço engenheiro. Eu não tenho distinção, preconceito com classes. Falou o dadivoso do morro, não é não? Ah, não! Queria, da próxima vez, ligar a seta, tá, fofa? Porque eu não ouvi o barulho da buzina do caminhão aqui pra entrar na conversa. Da próxima vez, eu vou passar com a roda do meu caminhão na tua rodinha. Quer dizer, rodinha não, né? Arranca essa peixeira que eu... Olha aqui, eu queria inclusive ver os peixes. Cadê os peixes? Cadê os peixes? Não consegui peixe. Agora eu vou ter que improvisar? É isso? Meu Deus do céu, não sei o que eu faço. Olha, nós te demos visita. Desculpa, eu tava assim simplinha, não me arrumei, não sabia que ia chegar à visita. Quer um cafezinho? Acabei de passar. Não, obrigado, que eu ainda não almocei, eu tô com fome. Brits, querida, eu vou aceitar um cafezinho. Vai na dedo e pega, não ofereci pra tu, ofereci pra ele. Foi? É... Eu só vim aqui avisar, querida, que o almoço já tá pronto. O recado está dado, pode ir pra dentro. Vai demitir. Ai, mãe! Cara... Oi, desculpa, Val. Vai lá, vai lá, vai lá. Oi, dona Graça. Ah, não, Val. Nossa, tua mão é cheia de calo, cara. É, de trabalhar na obra, né, de pegar coisa, fazer força. É, pegar coisa. Tu me mostra a tua marreta, que eu me mostro o meu pedregulho. Então, quer dizer que a senhora agora virou empresária. A senhora não sabe o duro que é pra manter o negócio de pé hoje em dia. Pior que eu sei, com o marido que eu tenho. Você não vai querer ficar trabalhando o resto da vida nesse barzinho de merda do canário, né? Ai, eu quero ver se você não quer fazer uma parceria comigo. Frávio não está interessado no seu negócio. Porque ainda não me viu nua. Olha aqui, na verdade, tô querendo saber se você não quer trabalhar num restaurante do meu resort. Mãe, hashtag respeito. Poxa, eu tô atravessando um momento super difícil no meu noivado, sabe? Entrei num buraco. Nossa, eu sei que quem entrasse no buraco fosse teu noivo. Querido, vou te falar que eu até bem queria, mãe. Mas olha, Júlio César está igual a panela de pressão ali de casa. Como? Borracha com defeito. Fica tranquilo que aqui no meu resort, você e seu namorado vão voltar a cruzar. Que linguajar é esse? Quem cruza é bicho. As bichas também. Ai, a cosquinha na bochechona. Dona Graça, onde é que seria esse negócio todo aí? O resort? É. O resort vai ser aqui mesmo. Mas resort. Vamos comigo. Resort. Sim. Aqui na comunidade é resort, porque é tanta desgraça que se ri, sorte. Ô, Marraia, vamos tentar, hein? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu vou te ajudar aqui. Vem, 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 vai. Agora. Vai, 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 vai. Para. Para aqui. Para aqui. Porra, Marraia. Olha aqui, Brit, para, hein? Que, amor? Tu para que se estragar alguma coisa na piscina, eu vou dar uma na tua cara que conserta ela, hein? Tu acha que a bunda da Brit vai estragar mais alguma coisa aqui? Ela já me estragou quando saiu. Ô, Marraia. Eu tomei 17 pontos internos. Pelo amor de Deus, para de graça. A gente só tamo treinando pra fazer isso aqui na queda d'água do piscinal. Mentira, olha, Brit, se tu me deu uma ideia, Brit, a gente vai fazer uma escorredeira no piscinal. Não, porque aqui na comunidade é assim, tem tira, é maior corredeira. Meu Deus, que legal, gente. Legal. Eu adoro praticar esquibunda, muito legal. É, só que com a tua bunda não é esquibunda, é esquilua, né? Mãe, esquilua combina mais com você, com essa bunda cheia de cratera. Vocês gostaram muito? Olha o craterão aqui na chubaca. Cara, morre de medo. Meu Deus, visão do inferno isso aí, brother. Guarda. Tá, visão do inferno é os pobres esperando a fila do ano pra ir embora pra casa. Falando de inferno, tem um trabalho pra tu, Sonaira. Pra mim, sogrinha. E o que que é? Tu não aplica massagem? Não. Sim, aplico sim, mas é em uma mulher só. Ué, se tu aplica em mulher, tu não tá aplicando na marraia. E não tá aplicando na Brit, porque aí mulher é em cão. Olha que briga! Briga! É briga! Para! Para! Para, porra! Eu não quero mais que faz bule com a Brit. É! Eu não quero mais que trate essa menina como se fosse um bicho. Desculpa. Pega, Brit. Pega, pega. E a burra vai pegar. Que lindo, filha. Que lindo, que lindo. Parabéns, parabéns. Gente, para de brigar, porque eu pratico uma massagem que é universal. Ah, então tu vai poder fazer, filha, que tá de outro universo. Ai, graças a Deus. Tá contratada, viu? Mas cadê a maca de massagem? Porque eu só trabalho com maca. Então a maca vai ser a mesa lá de casa. Que isso, mãe? Você tá maruga, tu acha que aquela mesa aguenta? Claro que aguenta. Quando eu não fazia amor no sofá, tu acha que eu fazia aonde? Ai, que coisa! Mãe, e a sauna, hein? Todo resort tem uma sauna. Eu sei, porque é a primeira coisa que eu procuro. Eu sei. E a sauna vai ser dentro do banheiro, porque o banheiro lá de casa, você fechou a circulação, vira uma sauna. Vapor. Claro. É, aqui, essa laje aqui vai ser o nosso mirante, tá? Com anexo do... Ô mãe, e a gente vamos ter tiroresa? Não, vai ter tiro, Léza. Eu acho também que você deveria ter uns animais de, sei lá, os exóticos, em extinção. Eu entendo, Broly, que tu queira fazer um safári, mas a gente tá com a Brit aqui, né? O cara, ela aceita. Já não vai ter essa necessidade, tá? Então essa coisa animal já tá tudo certo também. Maicon, Maicon, vamos lá. Põe aí no coisa logo nas redes sociais, falando resort da graça. Desculpa, querida, eu não posso, viu? Porque eu tô me recompondo. Ai, não tô legal, não. Não tô numa fase boa. Eu tô pensando em até colocar um saiz aqui pra ver se eu me purifico. Purificar você só com água do sanitário, álcool 70. Ai, não, ai, porra, agora é assim. Para de se debater na água. Para com essa mania de pobre de ficar se debatendo na água, porra. Não, Maicon, não, Maicon, não. Não, já falei. Não quero que você fique mexendo no meu celular. Gente, eu quero... Passa aí. Ai! Ai, meu Deus! Como você é agressivo, Júlio César. Qual que é o problema com esse celular, hein? Eu posso ver alguma coisa que não deve? O que não deve ver é esse homem nu, que é o cão, né? Mãe, eu vou te pedir um pouco de respeito, que Júlio César tem uma certa idade. Idade pra ser teu pai. Mãe? Aliás, nem tem pra ser teu pai, viu? Porque o teu pai eu conheci era novinho. Lá na Ilha do Governador, na época não tinha nem aeroporto, não. Aqui onde era o trem de pozo. Mãe, que bobeira, cara. Então, a Graça, presta atenção. Isso aqui é uma briga de casal. E tu é muito sensual. Mãe, amor é uma coisa que não tem idade. Mas tem bolso, né? A putinha interesseira. O que a sua mãe quer dizer com isso? Não, não, nada. Relaxa. Ela não falou nada. Ela tá pirando. Não, porque se não tem confiança, pra quê continuar junto? Porque tu tá perto da hora de ir. Aí ele vai e recebe uma herança e muda de vida. O que que você disse, Graça? Que você é o amor da minha vida. O senhor não ouve? Ouve? Ajusta o aparelho, velha da praça. Eita, o que que é? É o Tinder? Querido, mãe. Querido, mãe, eu nunca tive essas coisas. Não, 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 não. Você nunca teve foi cachumba. Mas você tem sarampo, você catapora e toma um boi de permanganato. Você tem permanganato? Olha que um casal ficou interessado pelo resort pra hoje. Pra hoje. Pra hoje. Pra hoje. Pra hoje. Olha, por isso que eu falo, na mão de Deus, não é dúvida, é dádiva. É mesmo. E o casal já deve estar chegando. Mãe, vai adiantando as coisas e aproveita pra me deixar um minutinho aqui, pra gente ter um pouco de privacidade. Não vai poder ter privacidade, porque essa casa é minha. Quando tiver a tua, tem privacidade. Porra! Porra! Sou eu! Ai, é a Britney. Porra, Britney! Pensei que fosse um guaxininho até lá no cacete. Pelo amor de Deus, Britney, o que houve? Olha só, Britney, não pode andar com esse cabelo. Não pode. Porque aí tu tá perto de uma área de mata. Aí vem uma pessoa armada, acha que tu é um animal silvestre e te abate. Mãe, eu perdi meu pente. Tá bom, pega a escovinha ali do banheiro, vai. Mas mãe, meu cabelo vai ficar como? Uma merda. Mãe, pentei o cabelo da sua irmã, vai. Ô mãe, me dê, só vai você. Tá, uma raia. Não! Eu tô com dó dela, você vê que ela tá há tanto tempo no banheiro, ela já tá assim, ó. Eu vou botar um pouquinho de polvilho depois passar. Ô, ô, Mãeco, ajuda a tua irmã. Vai, ajuda que eu tô com tendinite semana passada. Ah, não, graça, não. Você precisa descansar essas mãos, passar um creminho. Eu não consigo, porque o macio não tá dando no couro, você acha que eu uso o quê? Tá, mãe, tá. Daqui a pouco, ó, o casal tá chegando aqui atrás da tal das corredeiras. Que legal, eu vou dirigir o barco, sabia? Não, não, mas não fala dirigir quando é barco, graça. Tá chata pra cacete, hein, bicha? Ah, o barco é meu, eu dirijo, porra. Eu dirijo a minha vida. Se eu quiser, eu dirijo a porra do barco. Tá certo. Ah, o barco é dela. Mãeco, vai lá pentear o cabelo da tua irmã, vai. Ai, saco, tudo que é difícil nessa vida sou eu aqui em casa. Legal, legal, legal. Vamos, Brit. Senta aí, senta aí pra falar contigo. Com licença. Olha aqui, Júlia, eu queria conversar contigo, pedir desculpa pelo Mãeco. Por que ele tá naqueles dias, coisa de mulher? Graça, ele hoje deu uma bola fora. Dificilmente ele vai dar a bola pra ela. Outra coisa, eu até queria deixar falar contigo, vai assim, conversa com ele pra ver, eu já converso com o Mãeco, não dá jeito. Posso tentar, viu? Não, então deixa, que pra tentar eu tento. Se não é pra conseguir, vai pra porra. Ah, um homem não serve nem pra coisar. Um homem frouxo, que é, ah, vai pra porra. Posso soltar a bala? Solta, solta. Ai, que massa! Caramba, caramba. Olha, olha como é que é a decoração, pra manter aqui o ar do Bangalô. Muito legal, né? Olha aqui, aqui como vocês podem ver, tem um monte de surpresa, né? Tipo quais? Se eu te contar, não é mais surpresa. Né, gente? Você vai pedir pra não ser ignorante, pro hóspede não ser avaliado com menos de cinco estrelas, tá bom? Extraírus. Ah, o Mãeco. O Mãeco, ele é o nosso... Nosso zerador, zerador, ele é zerador. Concierge, vamos usar concierge, que lá no Vai Que Cola deu super certo. Então é ele que recebe as malas. É o que recebe de mala, isso? Se você quiser, eu posso segurar a mala do seu marido. Pode voltar. Volta, nem entra. Nem entra, que a gente vai ter uma DR lá fora. Ah, vai mesmo. Vai mesmo, amor. Já volto aí, gatinho. Vai mesmo, amor. Júlio César, vai. Passou. Já vira pra fora. Vem cá, vocês servem café da manhã? Café, a gente tem dois opiçal. A ruim e a péssima. A brincadeira dele. Eu gosto de fazer cosquei pro meu marido. Ai, que barato. Conta uma piada para nos alegrar. Uma piada, vai alegrar que eu quero ver o meu vovô aqui. O que é o que é? Um pontinho verde na Antártica. Tempo... Um pontinho verde. Um pinguim. Ai, que boba maravilhosa. Que maravilhosa. Ai, não me entendo. O que é? O que é? Um pontinho preto no morro. É o velho encravado na minha chubaca. Ana Graça, vamos só voltar um pouco assim no assunto. Quais são as duas opções do café? Ah, é pão com manteiga. Pão com manteiga. Tá, mas é só isso? Não, tem a chapa. Vamos lá, 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 vamos lá. Tecnologia pura, tecnologia pura. Tecnologia pura, tá que é coisou, tá? Usa o peso do corpo e dá uma pressionadinha. Tá. Mas no caso, é na tábua de passar. É, na tábua de passar porque ela... Eu já falei da porra da temática, tá repetitiva, né? É, temática da favela. Graça, mas assim, tipo, almoço. O almoço é a la carte? Não, é comida mesmo. Entendeu? Tá bom. Entendi. Falando de comida... Ela trabalha na cozinha? Não, é a galinha. Não, não, não. Eu falei errado, desculpa, Sonayra. Ela é a nossa massagista. Eu posso usar seu banheiro? Ah, só ia te falar um negócio? Sabe... Quando você for usar o banheiro, se for aquele descarrego forte mesmo, vai dando descarga, se não entope. Tá bom? Tá bom. Tá, vai lá. Ô, Brite, acompanha ela lá, por favor. Não, não sabe se limpar sozinha, não. Por acaso, agora eu fiquei... Cuidadora? Não. Desentupidora. Vai, vai lá. Vai lá, vai. Obrigada. Nada, que isso. Vai, condição. Ei, boi, ei, boi. Vai lá, correla. Quer falar comigo? Pode falar comigo aqui. Quer falar alguma coisa, Brato? Eu quero falar com ela aqui, porque eu acordei com uma baita dor nas costas. Que bom que você tá aqui. Tem dia que tu não pode nem amanhecer, Brato. Olha, eu trabalho com todos os tipos de massagem. Eu trabalho pontos de pressão. Tiro qualquer dor. Qualquer lugar que você quiser. Qualquer dor. Qualquer lugar que eu quiser. Qualquer lugar. Então, você me aconselha a fazer uma massagem? Eu te aconselho a perder os dentes, Brato. Esses dentes torts, feios que tu tem, que embaixo, saindo dele, desgoto. Que coisa, moço? Em ela, não apresentei, né? Moço? Ela é agressiva, porque é professora de MMA. MMA. Eu adoro MMA. Matar marmanja assanhado. Deus do céu! Eu sou eu, garoto. Esse banheiro parece uma sauna. É dois em um, é igual ao shampoo e condicionador? É banheiro e sauna. É, eu tô vendo, né? Porque, no caso, eu tô sonhando igual uma porca. É ótimo pra chorar cravo. Bolsonaro, caiu ali um querobel e um supino. Você ouviu? Vamos ali. Olha, Marraia, tem que ser rápido, porque eu tô no meu horário de trabalho. Você sabe, né? Você tá amarranta, né? Rápida, ela quer resolver. Você vai resolver desse jeito aqui as coisas. Assim como, Marraia? Eu só tô fazendo o meu trabalho. Tá fazendo o teu trabalho? Nada, maluco. Eu não tiro o olho de você. Eu vou dar um tapão atrás dele, que o olho dele vai saltar, meu irmão. Tu vai ver o que é. Para. Para, pelo amor. Para. Eu tô falando de vida, meu irmão. Tu me dá credibilidade. Para. Vamos para o... Vamos para o... Porra! Cadê o amor dessa casa, porra? Olha, Graça, não se mete, viu? Que isso? Como é que é? Ela falou não se mete? Como é que é? Ai, a minha mãe... Olha aqui, tu não tá falando com as tuas amiguinhas, não, hein, Sonaira? Tu não tá falando com a Alicinha Gacha Foch, tu não tá falando com a Priscila Rakimashini, tu não tá falando com a Bianca Supiro Reto, não, hein? Olha, Sagrinha, desculpa, mas é que a Marraia não quer me deixar trabalhar. Vê se pode isso, Sagrinha. Marou com isso, Marraia. Acabou essa história de homem mandar e mulher. Acabou. Ó, mudou. Ouviu? Ouviu as sábias palavras de minha mãe? Nada de me mandar, querido. Eu sou uma empandeirada, tá bom? Ele não ouve. Ovo. Olha aqui, faz a paliçada. Ela é empoderada mesmo, porque hoje em dia a mulher ganhou o seu lugar, porque mesmo quem ande pelo Vale das Sombra, não importa se é mulher ou se é homem, que salveado, porque o viado é a Alci, a hora é essa. Mateus, versículo 7. Marraia. Em outras palavras, ela tá querendo dizer que entre quatro paredes, meu querido, vale tudo. Eu não posso realizar todas as suas fantasias. Michael. Destruidor de sonhos mesmo. Ah, que bom, que bom. Tem que parar com isso. Quem tá com essa mania agora? Vem aí, se fantasiou de salada. Foi. Salada? É, pra receber o palmito. Onde eu consigo roupa de banho? Ai, mãe. Ah, eu deixei aqui pra secar, filho, só um chantinho, tá? Olha a roupa de banho. Eu botei aqui a roupa de banho, todo dia que ela tava com o moço que tinha usado, aí eu botei pra secar, porque aqui é favela, todo mundo usa as coisas de todo mundo, né? E aí tinha um negócio que tava com cheiro forte, que o mofo deu. Sai! 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 Meu Deus! 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 Calman! Não, tá errado, Marco. O nome é Calman. É Calwoman. Calwoman! Calwoman! Olha, eu vou te soltar pra quê? Pra você se engraçar com aquelazinha lá, sem sal? Para com isso, Conan! Eu estava tentando amarrar o biquíni dela, brother! Amarrar o biquíni dela? Mentira! Esse biquíni da minha mulher não tem laço. É, então na minha cabeça tem chifre, né? Porque... Olha, Marraia, eu vou te matar! Eu vou te matar agora! Marraia! Calma! Calma! Olha só, a gente não devia ter casado. Eu te falei que pra casar tem que ter um negócio chamado confiança. E não tem confiança que não tem que casar. Isso! Eu falei isso pro Maico, meu noivo. Confiança! Calma a boca! Calma a boca, viado! De diária. Eu não consumi nada. A toalha que você me deu mofada, eu nem usei. Ah, é? E essa luz tá acesa por quê? Você acha que vem de Deus? Que a luz não se paga? Porra, eu quero dinheiro. Um abraço pra todo mundo. E olha só, o negócio aqui. Isso aqui não é surubão que noronha, não. Abraço? Ele quer me dar abraço? Nossa, mas um aulão de confiança, né? Ah, é verdade, Marca. Agora eu vou te dizer uma coisa. Amarrar escuta é essa. Não tá escutando nada. É por isso que eu não arrumo namorado. Ah, é? Que a beleza não confia na tua cara. Atenção, pra te alegrar. Tá. Vou falar de uma coisa que tu gosta e eu também? Homem. Olha aqui. A gente vai arrumar um piscineiro, ó. Se alegraram? Piscineiro. Podes construir a alegria, que eu me lembrei que eu não tenho dinheiro pro piscineiro. Não vamos ser piscineiro. Quem vai limpar a piscina são vocês, que eu já construí, então quem limpa é vocês. Por acaso, eu sou peixe pra limpar a piscina. Não vou limpar. Manda, se é peixe eu não sei, mas que vive atrás de piranha. E você trabalha no circo? Por que? Viva engolindo peixe-espada? Sério mesmo, a gente vai precisar é de um piscineiro. Tu tá surda? O quê? Tu não acabou de escutar que eu falei que eu não tenho dinheiro? Mas foi você que inventou essa história, mãe. Mas eu dei conta que eu tô sem dinheiro, eu desisti. Eu não tô com dinheiro nem pra me depilar, porra. Um dia desse eu fui mandar um nude pro homem e ele falou Nossa, a Chewbacca tá fazendo tutorial de cachos. Pô, mãe é. Parando em Chewbacca, a Chewbacquira chorou pra caraco. Claro, roubou o colete dela. Não chega nem no bico aqui. Para de sacanagem, tua irmã. Aqui em casa a gente aproveita as roupas. Claro né, mãe? Você tem que entender, sabe o quê? A Chewbacquira tá em fase de crescimento. O que está em fase de crescimento é o chifre do teu pai. Ei, 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 ei. Pera, eu escutei, eu escutei o que você falou. Que bom. Fala, fala. Que bom que você escutou, senão ia ser broxo e surdo. Porra, Mocinha. Porra, Mocinha. Porra, Mocinha. Eu aí. Vamos pra dentro. 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 Eu tô pra limpa o teu. Tá drogue, Mocinha. Não tá drogue. Toma jeito, você. Mãe, querido, precisamos de um piscineiro. Pra quê? Pra quê que tu quer o piscineiro? Pra limpar o fundinho da tua piscina. Ô, caminhão desgovernado, eu vou até te ignorar. Por quê? Porque eu tô naqueles dias, tá? Ah, tá? Tá com úteros e atrofiadinho, tá? Não, ó, sua rendícula. Estou com prisão de ventre, tá? Mas isso aqui, ó, tá me ajudando muito. O que que é isso aí? Calmente? Relaxante, meu. Olha quem tá aproveita, que vai lá pra dentro. Vai lá pra dentro. Mas já? Você acabou de começar. Corre, corre. Ai! Meu Deus! Na pontinha do pé. Ele não tá mais conseguindo segura. Eu te falei já. Eu já te dei o papo. Olha aqui. Falar contigo. Aproveita, Michael. Tá aí dentro, vai demorar um tempo? Refrete, hein? Já vou avisando que o lucro do almoço dançante é da Titi aqui, amor. Oi, gente. Oi, gente. Fica com trabalho. Ah. Tá bom? Sou eu que pago as dívidas aqui dentro. Desculpa, mas qual é a dívida que eu tenho com a senhora? Desde que tu nasceu. É um monte de dívida. A começar por essa quantidade de cabelo que tu tem. Olha a quantidade de xampu que eu não gasto. A não ser que tu queira raspar essa cabeça pra economizar. Ah, quer raspar, raspa. Quer raspar, raspa. Quer raspar, raspa. Querida, eu fico urinda de qualquer maneira. Ah, tá fora. Nada a ver. Quer raspar, quer careca. Eu fico, querida. Se raspar, eu fico que nem a Xuxa diva bonitinha de cabelo batidinho. O Brito, entende como uma coisa. O cabelo é a moldura do rosto. Se com moldura tá assim, imagina assim. Olha aqui, ó. Eu vou conseguir um piscineiro. Resolvi, tá bom? Mas tem que ter cara de galã. Ponto. Graça. Graça. Tem que ter pinta de galã. O que que é? Você não me acha assim com muita pinta de galã? Hein? Fala aí. Olha o sorriso. É? Tu não tem nem pinta nem pinto. Fala uma coisa. Fala. Eu queria te colocar uma coisa que eu tô muito feliz, cara. O que que é? Porque eu já posso falar. Tu pinta como eu pinto? João Carlos? Tá marrentão, ó. Tá ficando aqui, ó. Aqui, ó. Me respeita, hein, Mahat. Para de palhaçada, hein? Se o João Carlos fosse uma série, sabe qual série ele seria? Qual? Ilha de Ferro. Aqui, aqui, ó. Se minha Chewbacca fosse uma série, sabe o que seria? Tá. Sob impressão. Mandou. Mandou bem, mandou bem. Eu tô maratonando uma série que tá maravilhosa. Tá maravilhosa. Bora. Vem babar com os sete ladrão. Que, amor? Vem babar com os sete ladrão. Eu quero assistir em mil uma noite. Ô, mãe, que série é essa? É maravilhosa. Porque no capítulo de estreia, é uma loucura, porque assim, tem um matagal assim, aí as pessoas tão fazendo amor, enlouquecida, assim, meio selva... E na série, na filme pornô... Olha aqui, ó. As putinhas aí vão ficar rindo, as putinhas? Olha aqui, ó. A comida tá pronta? Tá quase, mãe. Vou contar do Michael que tá quase no ponto. No ponto de desgaste, né? Que isso? Que é tanta gente usando. Tira a cabeça da panela, Brittany. Ai, Michael, é só uma comida, qual o problema de olhar? Porque se a comida te olha de volta, ela zeda na hora. Presta atenção, foca em mim que eu vou te explicar. Vai que um dia você vai morar sozinho e vai precisar cozinhar. Você pega assim, a colher de pau, você não pode botar na boca. Depende da colher de... Enfim. Ou então você faz assim e sal a gosto. Só isso? O mocotô tá pronto? Acabou aí, ô Ana Maria Braga? Sim. Solta a cachorrada. Tá. Então, cachorrada, me traz aí, meu mocotó. Ih, ela já quer, ela já quer. Vambora, vambora, rápido, que eu tô com tempo, não. Calma. Eu vou acabar com ele de dinheiro. Ele vai ver só. É isso aqui, ó, laxante, ele vai ver. Ele vai ver só. Mãe? Um mome a gente pega pela boca, aprende isso na tua vida, cara. Ué, eu achei que era por outro lugar que a gente pegava. Não é? Pelo amor de Deus, se você fizer isso, eu vou ficar chocada. Eu tô olhando pra tua cara e teu cabelo tá de chocar e eu não tô falando porra nenhuma. Mãe, você não vai ter coragem de fazer isso. Eu tive coragem de parir 14, filho. Sabe o que é parir 14, filho? Porra! Ô, graça! Graça! Oi, oi, oi! Ele não teve coragem, né? Graça, você viu o meu laxante? Você sabe que eu só vou no banheiro com ele, né? É. Você sabe disso, né? Eu sei, tem uma idade que tudo seca, né? Não, eu não vi seu laxante. Viu sim, ela pegou, tá aqui, ó. Pegou. Ah, tu pegou. Cala tua boca. Estar jogado num canto, eu peguei pra guardar, tá? Eu quero que Deus jogue um raio na tua cabeça se eu tô mentindo. Vado ruim não quebra, né? Graça, pelo amor de Deus, me devolve o laxante. Pega. Olha, é porque é urgente. Mas é uma implicância comigo que eu não sei. Vai, vai no banheiro da suíte pra não fechar. Eu vou laver. Nossa, a mãe não cuida desse homem. Eu vou lá fora. Ai, eu vou. Eu vou chamar o vicineiro. Toda semana fazer esse cuidado. Toda semana. Eu também. O que é isso? O que é isso? Calma. Tá tudo bem. Ai, que violência. Tá passando mal. Não, fica tranquila. Tá tudo certo. Olha aqui, o mocotó tá pronto. Tu vai comer ou tu não vai? Mocotó eu não consigo recusar. Então vou fazer o seguinte, eu vou lá com o mocotó e depois do almoço eu volto pra comer a sua sobremesa. Tá. Então agora pode ir, porque eu vou estar te esperando com a sobremesa. E aí o que você vai me dar? O cuscuz. Cuscuz é bom. Então daqui a pouco... Tu vai no banco meu, porra! Claro, claro que sim. Até joga também. Então é... Daqui a pouco a gente... Cuscuz, né? É, daqui a pouco a gente... Com licença. Aqui, eu tô pensando em fazer uma parola diferente, sabia? Ah. Sei lá, cantar uma parola diferente da minha vida, assim... Ué, tipo assim, uma diva top. Pop? Uma diva pop, pop? Beyoncé? Angela Rohro. Som. Com a Ramuda disco, né? Uma marraia? Por quê? Pô, sei lá. Cantou outra coisa. Cantou um pagode. Martinália. Pô, Martinália, eu me amarro... Por que que tu não manda aquela assim, ó? Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Chega de fazer fumaça, de plantar meu truco. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Pirando bem no bom pão. Ah! Quero ver... Desafirou! Desafirou! Uma raia! Quero ver se você tem atitude. Pelo amor de Deus, harem de tudo. Ele ainda canta. Chama, isso de cantar? Isso é cantar pra você, ó. E a cuica? Tu, tu, tu. Mas é a cuica que eu vou enfiar no... Quer sentar? Mas conversa comigo. Sai do lugar do garoto, porra! Morra! Vou sair daqui também. Vou sair daqui, ó. Tu não me inferniza não, hein? Calma. Ai, demora! Olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Fui bem recebido demais. Quanta gentileza, quanta delicadeza. Não tem nem como agradecer. Então, senta e come. Cala tua boca. Ah, já me deu. Já me deu também no salto. Hum, que maravilha! Come, come tudinho. Gostou? Gostou? Melhor mocotó que eu já comi na minha existência. Arrasou. E você sabe de onde saiu esse? Pode sair coisa muito mais gostosa. Legal. Legal. Agradeço. Ainda sai alguma coisa que é tanta gente usando? Ainda teve a sair? Claro. Só o chantinho aqui. Ô... Bidu? Se quiser um mocotó fresquinho que nunca foi comido, é só varar comigo. Porra, legal. Se quiser, se quiser. Pelo amor... Pelo amor... Michael, fecha essa vica, Michael. Pelo amor de Deus! Olha aí a água do pra dentro. Pelo amor de Deus! Como é que eu vou lavar uma louça sem água, mãe? Não sei. Passa um pano. Porra! Quer tá preocupado pra limpar? Passa um pano. Usa um álcool gel que já mata o coronavírus. 10 reais pra comer um cachorro quente. É. Com 10 reais eu compro pão. Eu compro a linguiça. Eu arrumo a barraca do moço. Não, como a linguiça dele. Por favor. Ô, mãe, eu tô te pedindo 10 reais pra eu comprar o rancho da escola. A melhor coisa de escola pública é merenda, que é de graça. Ah, é? É. Só que se as minhas coregas me veem carregando o prato de merenda, elas vão me zoar, eu vou passar vergonha. Tu carrega a tua cara, tu vai passar vergonha? Olha, mãe, eu vou te falar um negócio, sinceramente. Você tinha que me dar, senhor, ideia real, sabia? Porque eu trabalho aqui e um tempo pouco tu não me dá salário. Eu estou juntando o nosso dinheiro pra fazer a reforma. Tá entendendo, Gilson? Que aliás, tu deve estar com dinheiro, né, Gilson? Que pra botar a linguiça aí na brasa tu coloca, né, Gilson? Até porque a tua a gente não vê por causa da barriga. É. Ô, mãe, deixa eu te chorar um negócio. Você fara, fara, fara que guarda dinheiro. E a gente não vemos dinheiro nenhum. Claro, porque eu comprei agora um celular novo. Quê? Eu comprei, eu vi a Ivete lá usando o celular novo. Falei, se essa mulher pode ficar de quê que eu não posso? Quer de quê que tu é pobre? Ô, mãe, teu celular tava novinho. Mas não estava bom pra fazer história, ó. Tá? Precisava. Esse celular é ótimo. Ele tem câmeras de 4K. Ele tem 5.1 HD. Esse com... HD. Tem tudo, né? Tem tudo. Ele tem tudo. Ele só não tem crédito. E pra quê que eu preciso de crédito? Se eu ligo pros pessoal é tudo 9090? Olha, mãe, sinceramente, não sei o que eu faço contigo, não. Agora, olha só, assunto sério. Fala. Tu pagou a cota de luz? Cardiquê já vê aviso de corte. Ai, não posso pagar, Brice. Olha, tá uma tristeza a minha vida. Porque eu invisto lá no meu negócio lá da franquia das pedintes, aí eu tomo prejuízo. Aí eu invisto no bar, eu tomo prejuízo. Eu invisto no Moacir... Toma prejuízo. Não, Moacir eu não tomo nada. Ô, mãe, vou chorar. Ninguém quer trabalhar contigo aqui no bar Cardiço. Por causa de quê? Cardiço, tu não paga. Maldivada, não dá pra saber. Uhuuu! Uhuuu! Mas queita, ela tá fazendo aqui por tempo. Uhuuu! Uhuuu! Maia! Aleluia, família! Aleluia! 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 Olha aqui, ó. Eu posso saber por que não tem ninguém lá tomando conta do nosso bar. Ha! Olha ali que bonita, Sonaira. Quando dá pra tomar conta, é nosso bar. Mas na hora de receber o dinheiro, é só dela, né? Olha que bonita, né? Porque quando tu tem os meninos lá na nossa casa, aí na hora do jantar, os meninos é nosso, né? Ah! Aí na hora que é pra ir pro teu quarto, aí é só assim. Ah! Ô, Marco, ela tem razão. Tu tem que dar o de comer pros teus homens. Gente, mas eu tento. Agora, o Júlio e o César não comem. Mas é claro, ele oferece o mesmo prato todo dia. Ai, ó. Ué? Qual prato? Couscous. O Júlio e o César só não colocam leite descondensado. Ai, moça! Ai, moça! Olha só, Guilherme, eu tenho que te falar uma coisa. Fala. Agora a gente trabalha aqui no Paio do Canário. Líde com isso. Tá só trabalhando na concorrência? Eu precisava de dinheiro pra comprar produtos pro meu corpinho. Ah, produto! É bomba no português cravo! Olha só, são suplementos, invejosa! Olha aqui, suplemento de galinha e milho, invejosa! O que importa é que no bar da família a gente não trabalha nunca mais. Jamais? Não tem problema nenhum, não. Porque nenhum dos 13 filhos que eu tenho vale nada. Até porque se algum valesse alguma coisa, a senhora já teria vendido, né? Verdade. Verdade. Ah, mas tá falando sério agora, sabe? A senhora tá sendo injusta pra caraca comigo. Vou falar um negócio. Eu trabalho que nem uma jumenta no sinal, eu trabalho que nem uma jumenta aqui no bar, tu não me paga nada, qual o problema comigo? A cara. Mãe! Olha só, Grinha, se você tá tão incomodada aqui com os filhos, por que que teve a chubaquira? Porque eu tava com problema de despesa, aí eu falei, pô, nove meses, eu tinha um fruto intenso, falei, você só nove meses, tive ela, eu tive um fruto que eu tinha que usar dois absorventes por vez, eu usava frente e verso, mas olha o gasto. Muito caro, né? Muito caro. Meu Deus, mãe, você teve a chubaquira por causa disso? Claro que não, por causa do auxílio do governo também. Chega só, vamos pra dentro, vamos. A gente tem muito trabalho no pub. Vai lotar hoje. Tomara, tomara. Olha, mãe, com a tua sorte que eu sou uma mãe que não roga praga, a tua sorte que eu sou iluminada, mas tu reza muito. Reza muito e bebe muita água, porque a energia que eu te mandei, um rim teu já secou. Pelo amor de Deus, vambora, mãe. Credo, Saico, credo, amiga. Você sabe, né, que praga de mãe pega. Pega nada, Sonara, pega nada, pega nada. Se pegasse, eu já tinha virado uma bichinha pão com ovo favelada e afeminada. Ai, meu Deus, pega mesmo! Tu vai continuar trabalhando aí, Brit? Claro que vou, Sonara. Minha mãe falou que vai me dar salário. Você sabe que você não vai ganhar esse dinheiro, né, Brit? Porque o bar da família é um fracasso. Não, o povo tá achando que é a barraquinha da conga. Ai! Oh, Brit. Você não precisa ficar passando por isso, gente. De jeito nenhum. Você não tem nem idade ainda pra trabalhar. Curioso. Curioso, Moncinha. Qual é a idade? Tu já tá com o pé na cova e não trabalhou até hoje, mano? Me erra, Marraia. Me erra, tá? Vai procurar a sua turma. Gente, na boa, hein? Na boa! Será que a bonita não vai poder tirar o sono da beleza? Gente, o sono pode, mas beleza? Chubacona rindo aqui pra tu. Tudo bem, gente? Passou, acho que eu tô preocupado aqui com a Marraia. Eu quero saber, Marraia, que história é essa? Tu tá gastando teu dinheiro aí no bar da concorrência? Claro, tá gastando por causa da mulher bomba aí, ó. Prefiro a mulher bomba do que a mulher canhão. Porra! Pelo menos, sogrinha querida, eu sou a esposa dela. Eu não sou a pessoa que fica dando dinheiro aí pra Frávio. Pro Frávio? Pro Frávio, hein? Epa! Agora, agora você vai ter que me explicar direitinho, hein? Calma, Moacir, eu vou te explicar o passo a passo. Eu, um dia, cheguei aqui na comunidade, aí eu vi o Frávio, ele tava com umas bermudas em farrapilhos. Aí eu falei, poxa, Frávio, coitado de ti. Eu falei, tira essa bermuda, rapazão. Aí ele ficou nu, foi rápido, rápido. Ele balançou um bocado e eu peguei uma bermuda, vesti ele, mas foi de parabéns. Ah, bom, aí tá bom. Olha, eu não sei pra que abrir empresa. Porque na hora de receber, é só o Frávio que recebe. É! Porque eu abro a microempresa e ele me mostra o grande negócio. Enquanto isso, a burra da Britney trabalhando sem receber nada. Quem não vai receber? Britney? Britney vai receber sim. Ah, é? Eu já fiz um testamento. E coloquei toda, toda a minha herança no nome de Chubakira e de Britney. Ai, toma! É. Britney com os boletos e a Chubakira com os carnês. Tá chorando? Tá chorando, Chubakira. Vai lá. Corre lá. De novo. Vai. Essa menina hoje tá em suporte. Eu vou tirar ela do testamento. Pô, ela está fazendo pirracinha porque já quer ir pro baile da gaiola. Que? Graça, graça. Você enlouqueceu. A Chuba é só uma criancinha, cara. Mas já me dá despesa. Ainda mais agora que resolveu comer carne. Dia desse, você tirou os pedaços lá. Que pedaço de carne, mãe? Você só vê a Chubakira mamando nos teus peitos. E tu acha que ela tirou os pedaços da onde? Hã? Meu Deus. A sorte que eu tava com um baldinho de gelo, tirei o pedaço, guardei, aí fui pro pronto-socorro, zero ponto e cruz. Cré? Agora a gente ouve tudo, né? É comendo batatinha e ouvindo a vida dos outros, né? Ai, meu Deus. Sua vaca fofoqueira. Olha, gente, eu vou falar, hein? Tô lascada. O que que houve, Sarah? É o quê? Acidente de trabalho? Nada disso. Vocês acreditam? Que o meu cliente acabou de ser preso. Eita! Então tira ele de lá, tu é a maior suave de cadeia. É o mais que cruze. Que engraçado, Maiko, isso é sério, tá? Não, tá. Por causa dessa operação aí contra político, que eu sou totalmente contra, os caras são maravilhosos com a população, acho maravilhoso. Eles prenderam todos os meus clientes. O que que aconteceu? Estou desempregada. Meu Deus. Gente, ainda bem que eu abandonei essa profissão antes disso, hein? Você arrasou, né? Eu devia ter conversado com você antes. Oi, Pepecuda. O que que houve com o pescoço? Tá com dor? Tá com dor? Que isso, Sonaira? O que foi, Pepecuda? Deus, eu não sabia que tu era corretora não. Me dê um teto preto aqui. Senta aqui, Pepecuda. O que que tu vai fazer, então, Sara? Eu, se eu fosse a Sara, eu aceitaria trabalhar de ajudante no bar da família. Trabalhar onde? De ajudante no bar da família. Meu amor, são muito inteligentes aqui, ó. Eu juntei dinheiro, Brit, tá? Tem coisas que a gente não precisa passar. Tem coisas que a gente precisamos passar e a gente não passamos, como, por exemplo, umas calcinhas pra matar uns micróbios. Eu não precisava passar por isso. Ela vai entrar e vai passar as calcinhas todas, eu tenho certeza. Vai, vai, ela é assim. Mãe! 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 O que que é? Você comprou esse tablet com dinheiro que é marrete, deu? Comprei. Eu vi meus filmes muito sacanais. Por que que você não viu seus filmes no celular novo que você comprou? Que é que aí o ratatana do ator vira camundongo. Tá. Olha aqui. Tá com o dinheiro aí das contas? Cadê as contas? As contas estão aqui. Vem cá. Tá tudo aqui, ó. Tá a mimar. Aqui estão todas as contas. Deixa eu ver. Pode ver. Com vontade. Vamos lá. Conta de luz, conta de água, internet, 500 gigas. Mas a gente não tem gato disso aqui? Aham. É? Mas eu mudei. Eu quero ter uma vida honesta. Você! É mentira que a Joselene descobriu. Ah! Ô, Sara. Oi. Desculpa se eu tô me metendo assim, mas sei que ele tá raro fazendo umas contas. Escuta aí o que tu tá falando. Sabe a dona Neide, aquela moça que foi patrô da mamãe? Quem? Eu escutei dizer que ela tava precisando de uma faxineira. Aí eu pensei em tu. Pensei em mim pra quê? Pra faxineira. Jura, Brit? Tá amarrado. Repreendido duas vezes. Não, não. Olha pra mim, Brit. Olha o que é? Como é que é? É? O quê? Pois eu sustentei 13 filhos com dinheiro de faxineira. Eu só larguei porque vi ser pedinte e dava mais. E menos trabalho, né? Brit, descanso de dois minutos. Vai lá, Galinha. Ai, garçada que eu tava apertando pra fazer o número 2. Que que foi? Oi, dona Neide, tudo bem? É, a Sara Jane, sou filha da graça. Você não tá precisando de uma faxineira? Tá bom. Então eu vou aí. Um beijinho, tchau. Olha aqui, como é que tá lá o movimento do barco? A merda, né, mãe? É mesmo, né? Só apareceu um homem mesmo assim pra trocar uma nota de 20 reais. Tu não trocou, né? Criaram que troquei. O homem tava precisando trocar o dinheiro pra comprar um Guaraná no bar do Canário. Criaram que trocaram. Olha, Brit, eu fiquei sem ação, sabia? Eu não sei como com tanto espermatozoite, Deus pensou você. Eu não sei. Aliás, eu sei. Eu sei como é que foi. Porque o espermatozoite tava nadando assim ou não? Aí, o que tava concorrendo contigo era uma bem bichinha. Ai, meu Deus. Aí, tava correndo. Ai, viado, vou te passar. Quando ele olhou pra tu, ele foi... Morreu. Olha só, mãe. Já que você tá tão preocupada com o bar, querida, quer dizer que tu não vai lá trabalhar. Porque eu tô com varícia. Vou... Espera só. Isso é futuro do pretérito do passado. Eu vou só, chatinho. Eu vou só dar uma ligação. Siri, Emma. Ligue pra Geralda. Tava contrário. Alô? Oi, Geralda. Tudo bom? Geralda é o seguinte. Ontra fui comer o ovo rosa do Canário. Tava pelo, sabia? Que... Verdade. Aham. Tá bom. Beijo, beijo. Beijo. Beijo, porra chata. Olha, não dá dez minutos pra essa comunidade inteira saber de tudo. Ô, mãe, vou te falar um negócio. Mentir é a coisa mais feia do mundo. Não, isso é você. Ai, que ódio, Canário. Olha lá, não tem um cliente aqui que inveja. Olha aqui, não invejeis o próximo. Se lá no bar tem fila, é porque fila é trabalho. Se não é trabalho, no ponto final dos ônibus não tinha fila. Porque é aos trabalhador voltando do trabalho. E ponto final. Mateus, versículo 7. Fora de Deus. O que aconteceu contigo? Eu só te peço que não ande do meu horário, porque acho que aqui não gosta de gente esquisita. Dando comigo. É que eu resolvi agora andar mais simples. Simplesmente acabada? Graça Jesus! Porra, cara! Eu te falei que eu sou casada. Seu babaca! Meu Deus do céu! Isso aí! Isso aí! Sarajane! Oi, Moa! O que aconteceu com você, cara? Essa faxina acabou contigo! Olha, pai Moa, só você pra me entender. Porque na realidade, o que aconteceu? Dona Neide cismou que eu tava dando mole pro marido dela. É mesmo, é mesmo. Mas aconteceu comigo também, sabia? Ué, o que houve? Ela te bateu também? Não, eu corri antes. Agora que o Moacir saiu, eu posso falar, gente, esse marido da dona Neide é gostoso pra cacete. Se Moacir resolver esse chifre com bala, irmão, ele já era matador de aluguel. O que eu ia falar? Ai, tá tocando o celular do Maikinho aqui. Só um minutinho. Hallelujah! Oi, Canário! Ai, tô com tanta saudade, querido. Como assim, demitido? A Sonaira também? Só por causa do movimento fraco... Não, Canário! Presta atenção! O movimento é assim, ele cresce. O movimento diminui. O do Moacir só diminui. Tchau, seu ridículo! Onde você viu, senhor? Ai, eu tô arrasada, e agora? Ah, tá arrasada? Tô. Mas tá de biquíni por baixo? Sempre. Vamos pegar uma piscininha, amor? Vamos, gente! Vamos pegar uma piscininha! Vamos pegar uma piscininha! Viada! Vamos embora, vamos embora. Amor! Só quem pode é a Brit. Ah! Toma! Agora eu quero pegar meu biquíni! Não pode mais. Toma! Ô, maninha! Tu vai fazer isso mesmo com teus filhos, brother? Ok. Eu coloquei minha mão na consciência. Que bom! Que rápido! Eu vou provar pra vocês que eu tenho amor e vou deixar vocês entrando na minha piscina. Mas... Se todo mundo for trabalhar no meu bar... E aí, topa? Tá bom! Tá bom! Agora vocês podem entrar na piscina. Piscina, amor! Piscina, amor! Piscina, amor! Piscina, amor! Ótimo pra gente namorar, hein? Piscina, amor! Piscina, amor! Piscina, amor! Que felicidade! Hoje eu tô naqueles dias, sabia? Ah, tá. Do ciclo, não é isso? Não. Do cio mesmo. Piscina, amor! Nossa! Eu fico-lhe uma raposona! Eu fico-lhe uma panterona! Será que é uma coisa? Será que é o quê? Cervejinha, caipirinha... Homem. Não serve homem aqui não. Só bebida mesmo. Se servir de canudinho... Não tem problema nenhum, né? Copo serve? Não, no copo não serve. Ah, olha aqui. Queria até fazer um negócio pra você. Queria te convidar aqui, ó. Pra ele pegar um cineminha, amor. Comigo, quer? Qual o tipo do filme? No cinema, eu não sei. Mas depois do cinema vai ser filme pornô. Sucesso! Ai, gente, eu tô tão feliz. Ah, é? Ai, o Canário me deu um carro, meu amor. Que barato. Primeira galinha motorizada. Cadê o carro? Tá no pé do morro. Porque ele é velho, então não sobe a ladeira. Mas é velho quanto? É muito velho. Eu não tinha nem nascido. De 86. A única coisa que tá subindo velho aqui nessa comunidade é o teu marido, Canário, né? E olha o seu marido, Moacir, que é velho e não sobe nada. Sobe sim, o colesterol. E a dívida aqui no bar também, né? Tá, tá. Mas, Suelen, dá uma vontade de entrar nesse carro aí e dar um giro, hein? Então, fechou. Que a gente pode aproveitar o carro e depois pegar um cineminha. Opa, tá fechado. Maravilha, hein? Como assim tá fechado? Eu acabei de fazer esse convite e tu falou que tu não podia, ô, Frávio. Ô, graça, você acha que ele vai gastar sola de sapato, meu amor? Se ele pode enfiar a chave na ignição? Agora se admira você porque é uma ousadia na luz do dia. Se ainda fosse de noite, que é natural, a gente fica mais putona. Mãe, porra! Ah, gente! Ah, pai, para de malé, porra! Não tá adiantando nada, magrissa! Ataquei! 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 Duas horas para voltar para outro lugar. Ai, menina, nem me fala em ônibus, sabe? Que Júlio César agora invocou que eu tinha que fazer autoescola. Apagou a autoescola. Mas, garota, eu não consigo passar na prova escrita. E se fosse prova oral, né? A Marraia passou de primeira, mas também o sapatão parece que já nasce sabendo dirigir. É verdade, que a Marraia tinha seis meses já empinava o caminhão. Você sabe que eu até descobri uma autoescola que faz a carteira fácil, fácil. Tem que pagar, né? Mas aí o Júlio César, careta, você sabe como que é. Prefere os meios tradicionais, né? Ah, é. Aquele homem é tradicionalmente chato, né? Agora que eu tô vivendo que é muito louco. Porque eu ia fazer... Deixa eu pegar água. Olha aqui, eu tô vivendo a situação que eu fiz o co-sócio, aí eu não fui contemplada co-sócio de anos. Mãe, bem que você podia pagar a carteira pra mim, né? Então... Não. Vou. Pagar. Nada. Eu não tenho dinheiro, esse mês tá fogo, Michael. Esse mês eu tive que botar as compras no mercado, eu tive que botar no fiado, porque eu não tô tendo condição, só tive que comprar os itens de prioridade no sex shop. Ô mãe, quais itens seus que são prioridade? Eu comprei três consolo e eu comprei o... Um jãozinho... Não, eu comprei seis, que foi seis dias da semana, né? Que domingo é só o descanso. E aí, na verdade, eu uso o olhinho de jabuticá pra esquentar e o meu prugdu pro íntimo. Eu tô usando ele agora. Só um instantinho que meu telefone tá... Ai, olha, tanta coisa na bolsa que quando a gente quer achar porra, telefone a gente não acha na bolsa. Não, bolsa de mulher é assim. Ai, bolsa de mulher é ferro. Aqui, ó. Ah, pensei que fosse absorvente. Alô? 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 Nossa, tem que dançar, chefe, pra atender uma porra... Oi, sou eu. Aham, Maria da Graça Chuchu Meneghel. Como é que é? Foi contemplada? Ô, Glória. Obrigada, moça. Ô, Glória. Que foi, mãe? Glória! Fui contemplada. Contemplada? O que a gente tá falando? Gente, eu fui contemplada no carro que eu tinha falado que eu fiz consórcio. O carro vai sair. Sair é fácil. Difícil é subir até aqui, né? Mãe, isso é maravilhoso. Eu acho que agora a gente vai poder sair em família, passear. Não é família? Vou arrumar alguém que me dê prazer, pô. Mãe, a gente mora numa área de risco. Faz seguro. Eu faço. Eu sempre uso preservativo. Ai, eu também, sabe? Eu morro de medo de pegar uma gravidez indesejada. Mãe, filho, para. Deixa vir um bebezinho. Ai, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de ser avó. Mãe, pode ficar tranquila que eu vou realizar o teu sonho. Eu vou te dar um like. E vai ser um neto rindo, assim, tipo, a minha cara. É... Eu desisti de ser avó. Frávio! Meu Deus de ser avó. Era Valéria, bandido, inchada dentro da... Oi. Então, eu tinha pensado umas coisas meio loucas. Eu falei, ah, eu acho melhor a gente esquecer o nosso passado e dar uma segunda chance pro Frávio e a gente pegar um cineminha amor. Uma graça de novo esse papo? É porque agora eu fui contemplada no meu consórcio e o meu carro zero vai chegar na... Eu vou ter carro zero! Chupa, invejosa! Seu carro zero vai sair? É, vai sair. Olha, que coisa, né? Eu sempre pensei que deixar o passado no passado é a melhor coisa, né? Não é. Vem cá, é... Esse seu convite aí tá de pé? Convite tá, eu quero saber se o resto... A gente pode ir lá pra sala escura, então? Eu já fui numa sala escura, sabia? Ah, já? Eu frequentava um pagode, né? Na casa do Gago. E... O rango demora a sair. Aí eu fui pra sala escura, né? Aí ninguém tá enxergando nada, né? Aí eu fui com um negócio piscando, era o meu piercing íntimo. Nossa, gente! Vou te contar. É o fim do mundo. Nossa, gastei minha grana toda no mecânico pra consertar meu carro. Nossa, já consertei muito mecânico, sabia? Hã? Como assim consertou mecânico? Ah, quem fez arrear pra bateria deles eu fazia chupetinho. Eu vou lá pra dentro que eu tô me urinando. E aí, filho? Vai dar tudo certo hoje à noite? É... Não vai dar, Sueli. Como assim não vai dar? Eu vou no cineminha com a graça, né? Com a graça? Ai, gente! E quem é que vai pagar o Vale Transporte? É você ou ela? Você tá por fora, Sueli. Porque só, a graça agora tá motorizada e o carro dela é novo. Hã? Zero, você tá falando? Zero, zerada. Não é possível. Seu espírito, o senhor é homossexual? Sim! Ai, com dor. Olha, eu fiquei toda arrepiada. Ai, eu também. Que escredo, Maicon. Não, não sai. Olá! Toda felizona. De que adianta? Tem carro e não sabe dirigir. Querido, o melhor do carro não é saber dirigir, não, tá? É o quê? Tem motorista? Não, transar com ele. Ah, isso aí é verdade. Por quê? Isso é verdade porque eu acho que pra mim o melhor lugar pra fazer sexo é dentro do carro. Brit, esse carro tem que ter vidro fumê, né? Porque te ver sentindo prazer é assustador. Ei, vamos parar com isso, tá? Não tem nada que ter vidro fumê no carro. Ai, toma, Maicon. Tem que ter vidro fumê na cara dela. Ai, toma, Brit. Para de sacané com essa garota. Para que... O que vocês estão falando? Que você é linda. Mãe, como é que vai ser, hein? Você, sua caranga e Moacir? O que Moacir? Acho que eu vou com Moacir. Pegar carro com Moacir. Tá maluca? Eu vou é com o Frávio. O quê? Com o Frávio? Mãe, desculpa aqui. Mas que história é essa de você com o Frávio? Meu pai, como é que fica? Brocha e corno. Mãe, você tem idade pra ser mãe do Frávio, sabia? Você sabia que o Julio, teu namorado, tem idade pra ser teu pai? É verdade. Ah, é por isso que o Maicon não sai do coro dele. E vamos parar com essa palhaçadinha, tá? Porque eu pego homem com a idade que for que eu quiser, tá bom? Porque os homens velhos pegam essas meninas novinhas e aí ninguém fala porra nenhuma. Nós que a mulher não pode porquê, ô, porra! Eu quero direitos igual, porra! É empoderamento, tá? Passou dos 18 anos, eu vou lá e pego. Eu também não sou felófila. Ô, mãe, você precisa tirar sua carteira. Eu tenho carteira de vacinação, eu tenho carteira de trabalho, eu tenho um piso pra zépe. Mãe, pelo amor de Deus! Não é dessa carteira que o Maicon tá falando de habilitação que precisa pra ter. É. Agora, me responde uma coisa. Alguma vez na tua vida tu já pegou num vorante? Não. Mas já passei muito amarro. Ah, cara, sinceramente, mãe, olha só. Tu tá maruca, cara. Tá tendo brito todo dia. Não eu, a Britsis. Aham. Todo dia era a subida da comunidade. Tu tá arrumando ideia de passar na Britsis e perder o carro? Tu não tá de todo errado, não, sabia, cãozinho? Eu vou até ligar aqui pro... ligar a autoescola clandestina. Eu tenho que ser palha. Você acredita que eu tinha 3,50 na minha conta? Tá. Consegui encerrar só dois. Olha só, fui lá avisar o Moacir que a Graça ia sair com o Frávio, ele tá dormindo. Olha, vou te dizer, não serve pra nada o Moacir. Você não sabe, Sueli. Moacir serve só pra beber e levar chifre, coitado. E sabe o que eu ouvi também? Hum. Olha assim, vem cá. A Britsis falando que a carteira de motorista da Graça é falsificada. Agora, você imagina se a polícia ficar sabendo disso. Ah, querida. Olha, Sueli, é muito fácil de a polícia ficar sabendo disso, sabe? É só você fazer uma ligação anônima. Ligação anônima. Você tem toda razão. Ai, como eu tô bandida. Você tá muito bandida. Liga, liga. Tá chamando, tá chamando. Alô, polícia? Eu tô usando. Eu tô usando. Calcinha. Não, não, não. Desliga, não. Não é brincadeira, não. Eu tô aqui pra fazer uma denúncia. Isso, coisa séria. Coisa séria. Olha, vai passar aí um carro com uma carteira falsificada. É condutora. Não, não é condutor, não. É condutora. É uma mulher e tem cara de pistoleira. E é feia. Feia, feia. Inchada. Inchada. E fez harmonização facial. Tá, tá, tá. Ele já entendeu. Tá bom? Tá certo. Obrigada. Agora é que eu quero ver. Ai, ai. Tô prontinho. Oi, mãe. Tô na graça. Opa. Olha o que eu trouxe pra senhora. Olha. Ai, obrigada, professor Girafa. Mas, realmente, eu não preciso de frô. Eu gosto mais do caule. E o que é isso aí, hein? É pipoca, ué. Como tá pra hora da morte, eu tô levando de casa. Não vou. É uma pra mim, uma pra você e uma falchosse. E eu vambora. Divirtam-se, viram. Tchau, querida. A gente vai se divertir. Ah, pro passeio. Aproveitem o passeio. Cara, fica chupando o dedo. Carro zero. Tá, meu irmão. Agora que eu quero ver. Tô ligada, tá, seu Maicon? Tô bem ligada e vocês dois tramando. Hã? É, eu só não contei pra minha mãe que acho que o cara não chegou ainda. Pirou. Que louca. Aliás, né, que eu tô preocupada com a minha mãe, sabia? Por quê? Ela já saiu um tempão. Foi de calma. Tá demorando tanto que parece até que foi de ônibus. Parece que você que não conhece a tua mãe. Ela deve tá fazendo uma sessão privêbre. Ai, posicionamento. É muito posicionamento. É muito trânsito essa cidade. Que loucura. Nossa. Meu Deus, mãe. Meu Deus do céu, mãe. Gente, gente. Ô, mãe, o que que aconteceu contigo? Meu Deus. É terrível te ver assim. Nossa, é terrível te ver de qualquer jeito. Ai, gente. Sinceramente, gente. Quando a gente tava pra passar, né, eu vi uma bridge. Aí a bridge começou a fazer assim. Pra nós parar, né? Aí eu fui correndo. Falei, meteu o pé, brother. Meti o pé. Claro. Quando eu vi assim, era a curva que derrapou. Quando eu cheguei assim numa radeirona. Aí chegou assim, era a cachoeira. Aí a gente começou a rodar assim, porra. Cachoeira? Que tracete. Onde que ela foi parar? Esse cinema era onde, gente? Que rolê foi? Uma cascata profunda. É, era uma cascata. Gente, mas eu só quero te dizer uma coisa. Por quê? Que motivo fez você fugir da polícia, querida? Por quê? Mas você não tem carteira? A carteira era mais falsa que teus peitos, Sueli. Que isso, graça? Era falsa? Ai, desculpa, gente. Olha, sinceramente, agora não é hora de falar isso também. Eu tô toda quebrada, viu? Como é que ficou esse carro, mãe? Não, o carro tá igual sanfona do funcionário. Meu Deus, e você? Como é que você tá? Como é que ela tá? Eu tô toda quebrada, porra. Mas tu não tá vendo, gente? Olha... Eu falei... Que pergunta ignorante! Eu falei... Ela já era acabada antes do acidente. Agora, então... Ô, mãe! Eu tenho uma coisa pra te contar aqui, sabe? Não é a hora. Tô toda quebrada. É. A sorte que minha chubaca tá inteira. Não, na boa. Mãe, eu te falei. Faz seguro, mãe. Não consegui, né? Eu acabei gastando dinheiro do seguro pra poder comprar um carro com teatro solar. Eu não tinha como abrir mão de fazer sexo olhando pra lua, né? Sim. Mas agora tá aí, cheia de prejuízo, né? Não importa. A vida é minha. Eu faço o que quiser. Eu quiser o seu dinheiro, o que quiser. Tá, ok. Tá caindo. Vambora pra dentro. Vambora pra dentro, bonita. Vambora pra casa. Vambora pra dentro, bonita. Vambora pra casa. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Um banho, de repente. Uma massagem. Ai, coitada. Ai, que dor. Coitadinha. Agora, ô, Frávio. Oi. Diz uma coisa. Nesse acidente aí, você também tá todo quebrado ou tem alguma coisa que ainda tá funcionando? Tá. A marcha ainda tá funcionando. É? Tá. É só isso que importa, querida? Então a gente podia pegar aquele cineminha? Vamos. Não é? Tá. Então tá. Tchau, querida. Descate, amiga da onça. Vamos, querido. Pegá lá. Mas você passa a marcha pra mim, viu? É só isso que eu vou fazer. Nossa, ele rei, você nem me dá... Vem. Olha só. Eu vou acabar com essa festinha. Ai, eu vou acabar com essa festinha. Eu vou acabar com essa festinha. Eu vou acabar com essa festinha. Eu não me chamo Michael Mahoney Jackson 5. Ai, mãe, te ver com essa cara tristinha assim. É tão feio. É tão horrível. Nossa, te ver é feio em qualquer escala emocional. Eu tô aqui tentando te ajudar, cuidando de você. Você fala assim? Olha lá. Tá querendo dar um tibum lá na piscina. O quê? A tua vida. Tu foi cuidar da minha, a tua... Mãe! Querida, eu tenho uma bomba que a senhora vai ficar chocada. Ah, não. Tu virou hétero. Não é pra tanto. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque se não fosse hétero e querer tirar da novela, vou botar no futebol. Não, não. Tá amarrada. Essa vida a senhora não vai passar por isso. Eu descobri que foi Suelen que denunciou a senhora pra polícia. Suelen? Eu sabia que tinha dedo daquela vaca. Não é só o dedo, mas as quatro patas da vaca. Ô, Maico. Hum? E assim, eu poderia saber como é que você descobriu essa bomba? Eu tenho meus meios, amada. Eu sei muito bem dos teus meios. E eu tô falando dos teus meios ou não tô falando dos teus meios? Tá? Cadê que eu tô falando? Mãe, ela está arrumando como nada com Suelen e te traindo pelas costas. Michi. Meu Deus. Nossa, que injustiça. Meu Deus. Mãe. O filho do meu... O sangue do meu sangue. A calcinha da minha calcinha. Calcinha? Claro. Eu peguei a dente ontem. Eu tô emprestada. Devolve. Não. Deixa eu lavar. Eu te entregue. Tá bom. Prefiro. Poxa, minha própria mãe. Sangue do meu sangue. Me quebrando as pernas. Roubando o meu homem, mãe. Então é o meu homem, Maico. E o Flávio é meu homem? O Flávio é meu homem, querida. De onde você tirou isso, Brindy? Era o pior é de um jeito diferente. Gente... É verdade. Com medo. Olha aqui. Gente, vamos parar com isso aqui. Ele não é homem de ninguém. Nenhuma das três aqui. Isso é verdade. Tá? Ele é homem da Suéria, que deve estar lá com ele se... Refastando. Olha só, cara. É verdade. Olha, eu vou te olhar. O Flávio não tem escrúpulo, cara. Não tem mesmo. Não tem. Ele saiu do carro da nossa mãe pra entrar no carro da Suéria. Ô, Brindy, aquele livro em uma porta aberta vai entrando. É. Tá aí. Eu vou comprar uma moto, sabia? Que não tem porta. É só ele subir na garupa. Boa, mãe. Agora, a gente vai fazer o quê, né? Eu não sei. Eu não sei, mãe. Me veio a cabeça assim. A gente, sim. Nós três aqui. Solucionando um caso. Não sei. Me veio Panteras na cabeça. Não. Tu, Panteras? Tu acha mesmo? Um lugar onde tu tá não é Panteras. É Monstro S.A. Gente, vamos parar com essa palhaçada, tá? Não vamos destruir a nossa família por causa de qualquer homem, não. Tá bom? Se o que tu recebeste de um homem não aprazíveis pra ti, é porque este homem não possui nada que aprazível és para ti própria. Porque se na montanha subestes e não bebestes a água, na montanha não tinhas uma nascente. Mateus, versículo 7. E aqui ó, 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 ó. Vou acertar aí. Pum! Olha aqui ó, Sara. Deixa eu te falar. A gente vai fazer um negócio aqui. Tudo bom, filho? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu te falar. A gente vai fazer aqui um morro igual a esse daqui ó. Igual a esse daqui, o morro. Que morro? Minha bunda? Minha bunda agora vai ser um morro? Não, a sua bunda é do morro. Aliás, se a bunda da Sara Jane fosse um morro, não ia precisar nem de mapa pra chegar, né? Por quê? Porque todo mundo já conhece a viela. Não, eu tô com incontinência. Oi. Eu vou te falar. É rali que vai ter gente cratena, mas... Pelo menos, né, amor? Não tem a bunda de gelatina que nem a sua, né? Durinho! Aqui ó, durinho, ó, ó. Tá muito bom, amor. Pô, tá durinha, tá tão dura que tu não contribui com nada aqui dentro de casa, né? Nossa! Aqui ó, eu só preciso da minha língua, que o tanto que ela fica durinha, tá tranquilo, porque minha bunda não tá nem aí, minha bunda só serve pra fazer cafta. Ai, cara! Ai, cara! Ai, cara! Ai, cara! Essa porca, vamos respeitar a hora do café, hein? Tá. Se você tem os alimentos, os alimentos te alimentardes. Porque se não alimentas, ele não é alimento, ele é água, que é líquido. Matei, versículo 7. Ai, é. Conta pra gente detalhadamente esse teu projeto, que eu ainda não acreditei em nada. Ó, gente, vai ser... Tá, vai ser muito simples. Eu vou transformar essa comunidade aqui na cidade do Brasil mais visitada de empreendimento. Ah, então tem tudo a ver com a Sarah, que é o lugar mais visitado do Brasil. Ó, gente, é sério agora. Agora tem que correr um negócio assim rapidinho de herança e vai, vou jogar. Vê o que vocês acham. Certo, por que vocês não fazem esse empreendimento baseado no meu corpo? Certo, por que tem uns boys aí que ficam falando que meu corpo parece corcovado. É difícil pra cacete de escalar. Para, para de implicar com a Brite, deixa a menina em paz. Ô, graça, faz alguma coisa aí, né? Ah, tu vai querer levantar a voz pra mim agora. É... Dentro do quarto que tu tem que levantar, tu não levanta. Ah... Vai falar pra dentro. Vai falar pra dentro. Ah, você... Aqui, ó. Tá servicinho. 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 Vamos para o outro. Nossa. Tá falando ali a mãe. Será que vai dar certo isso, o promotor da favela? Vai ter que dar. Vai ter que dar, porque eu investi tudo na piscina. Não tenho condição, não tenho mais dinheiro. Vai ter que dar certo. Nossa, mas a senhora nunca tem dinheiro. Claro. Sempre com dívida. Tá sempre com dívida. Você vai ter um filho numa maternidade particular, você já nasce com dívida. Mãe, querida, desde quando você teve algum filho na maternidade particular? É. Eu te parei numa maternidade particular. Ah, sério? Claro que foi. Gente... Mas com que dinheiro, gente? Eu não paguei. Hã? Na hora que o médico foi pra cortar o umbilical, eu peguei a tropa de falopos e joguei aqui do lado, né? Falei, vum, 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 vum. Vem correndo aqui, ó. Vem correndo aqui, ó. Vem correndo. Eu sinto tanta falta. Foi chegando... Aí eu falei, piloto, 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 vum, vum, vum. Tu subiu comigo... Ai, quem tem coisa... Nem pra pegar um táxi, mãe, não me deu assim nem do céu. Não adianta que família é dívida. Não adianta. Ih, parou de família. Esqueci de te avisar. Ligou um primo teu aí te procurando. Um primo? Não atendi. Pelo amor de Deus. Família quando te procura pra pedir dinheiro emprestado. Não atende, pelo amor de Deus, tá? Já é sensação, baby. Brity, aqui, ó. Nossa, é tudo muito lindo. Tudo muito, muito lindo. Cadê? Cadê a bonequinha da Brity? Tá aqui, ó. Ali, mãe. Porra! Porra! Meu Deus do céu! Porra, a Britney! Viu? Gente, a boneca é pior, cara. Olha isso, gente. É bom, é bom porque a gente vai poder vender e falar, ó, coloca dentro do teu carro retrovisor, afasta o mau olhado. Cadê as bonecas da Sonaira, o Marraia? Mandei recolher. Vai ter boneca da minha mulher aí, não. Que isso, Marraia? Não vai ter. Nossa, você se tornou um macho super possessivo, cara. Uma machota. Deixa, deixa ela ser sapatão raiz. Olha aqui. Boa tarde. Boa tarde. Eu vim aqui procurar a dona Graça. A Graça vai procurar na igreja, que a gente tá no meio do vídeo. Tchau. Estamos trabalhando aqui. Ó, Graça. Nós somos da mesma família. Que? Certo. É? Sou eu. Meu Deus, será que eu parei um filho? Eu não sei. Eu não posso ter mais filho. Vou inventar um caô, um caô. Olha, a Graça faleceu. Tá numa vala, cara. Meu amor! Ó, Graça, Graça. Sou eu, Graça. Cloney. George Clooney. George Clooney. Depois da enchente, né? Não, é o George Clooney. Meu Deus do céu. Mas o tempo te fez muito mal. É. E o tempo também te fez muito exótica. Isso que tu ainda não viu minha filha, Brittany. Aquela ali é exótica. Mas tu tá aqui por quê? Eu vim aqui. Amando da dona Creuza. Ai, meu Deus. Aconteceu alguma coisa com a minha vovó? A minha titia. O que ela queria, primo? Ela falou comigo, me chamou lá. Falou sobre o seguinte. Eu quero de novo todo o meu lote. Quero tudo que é meu. E... Peraí. Você é filha dela exótica? Não. Essa é minha filha princesa. Alelu. Olha aqui. Pelo amor de Deus, Michael. Ela teve... Só assim, só assim. Ela teve descoberto que eu fiz a piscina no lote dela. Meu Deus, mãe. Então esse terreno tá valendo muito. Ela não pode saber disso. Com certeza não. Senão vou tá na rua dar margura. Margura. Primo, vamos lá dentro. Opa. Vamos lá dentro pra gente conversar. Calma aí, calma aí. Não é senão. Tem comida? Comida não, mas tem água. Água hidrata. Serve, serve. Vamos, vamos. Vamos, vamos. É tudo muito simples, vai. Vou dar muito simples. Gente, visita, visita. Gente, visita. Primo, primo. É a visita aqui, ó. Qual foi? Não. Peraí, Adora Graça. Mais um pobre aqui dentro. Daqui a pouco tu pode abrir mostruário já. Não pode. Cala tua boca. Cala tua boca. Isso daqui é... Isso daqui é o primo da mamãe. A gente cresceu junto. E a última vez que eu vi Nu, cresceu mesmo. É, e a nossa família toda se parece. Vamos deixar quietinho que a gente vem conversar, né? Vai descansar, vai conversar. Exatamente. Eu tenho uma notícia muito boa pra dar pra vocês. Ah, fala. Que é o seguinte. Titia Creuza tá voltando pra comunidade. Mãe! Fala, fala, Brice. Fala, Brice. Eu tô preparada. Eu tô preparada. Olha pra mim. Ai, meu Deus do céu! Maicon! Para, Maicon! Olha pra mim, Titia. Olha pra mim. Olha eu. Porra! Tá rindo, maluco estranho, cara. Tá rindo da gente. Tá tudo bem já, Maicon. Fica cá. Pelo amor de... Gente, pelo amor de Deus, calma aí. A minha mãe saiu daqui falando Eu nunca mais volto pra essa comunidade. Que estresse. É, mas nem todo mundo que fala cumpre. Não, eu mesmo também. Falei que eu não ia ter mais filha. A chubaquina tá lá dentro. O meu melo tá todo acabado aqui. Quando que ela chega, o Jardim Croner? Ela chega hoje. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Eu não tô preparado! Vai, meu Deus do céu! Vai, meu Deus do céu! Vai, meu Deus do céu! Acabou! Olha aí. Torra! Manha! Quer ajuda? Não, Flávio, não. O susto foi muito pesado dessa vez. Olha aqui. Gente, sinceramente, calma aí. Você tem que falar com ela. Você tem que falar com ela que ela não pode subir essa comunidade. Ah, mas eu vou te falar. As pernas dela tão com tudo, meu irmão. Ela tá andando correndo todos os dias. A Parise curou? Curou. Meu Deus do céu. Mas não pode. Não pode porque aqui tá cheio de tiro. Ela não pode ir pra cá. E outra coisa. Eu tô apertadíssima. Não aqui porque já foram 13 filhos. Agora tu falou que eu acabei de coisar a piscina. O investimento é caro. Mamãe, você parou que a piscina foi um bom investimento que tá te rendendo? Mãe, é? Cala tua boca. É... Sara... Sara Zane. Ahn? Leva o nosso primo lá pra dentro do quarto, pra ele conhecer o quarto. Mãe, por que eu, mãe? Porque aí você já vai, qualquer problema tu já vai. Mostra a porta do serviço. Mãe, é? Minha porta do serviço tá cheia de material novo que eu tô querendo renovar. Não dá pra levar. Faz a queima de estoque, vai. Nossa! Sempre sou eu. Vai, 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 vai. Quebra essa, Sara. Quebra essa. Quebra essa. Que isso, meu irmão? Ai, ai, ai. Maluco é esquisito, hein? Tá, deixa ele. Vamos lá pra fora. Vamos lá pra fora que eu vou explicar lá fora o negócio. Ai, meu Deus. Vem, 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 vem. Eu não quero ver muxoxo. Vambora. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ficar com Deus. Olha aqui. Vou pegar a gelada aqui, né? Porque, sinceramente, ó. Aqui, ó. Que isso? Acabou. Tá bom? Graças. Não gosto de linguiça? Tu não me responde, não. Adorei a sua ideia de pedir uma cervejinha gelada. Vem, senta, senta. Não vai ser hoje que eu paguei, eu vou tomar sozinha. Dona, a Graça tá estressada aí por causa do processo, é isso? Gente, sabe por que ela tá assim estressadinha? Porque ela mandou construir essa piscina aqui no lote da minha avó. Escapou. Isso mesmo. Foi isso mesmo. E, Graça, você sabia muito bem que isso não ia dar certo. Eu também sabia que casar contigo é da merda, olha aí, ó. Tá. Aqui, ó. Se tu quiser, eu dou um pau nesse George Clooney, né, Braça? Uma coisa que você não tem é isso. Tá bom, você quer ver? Para de palhaçada. Se você quiser, eu posso tentar seduzi-lo. Ele é 100% hétero. 2015. Como você sabe? Fala. Fala pra mim, explica. Vamos, Graça. Não, a gente tava correndo na fazenda um dia, não. Ah, é melhor não falar porque a censura proíbe. Ô, gente, o que vocês acham, então? Eu posso dar um susto nele. Não, isso é muito pesado, é muito forte. Como é que eu posso fazer pra resolver isso pra você? Fala. Você fez aquele seguro de vida, é no meu nome? Fiz, tá no teu nome. Então dá uma morrida pra mim. Mãe, a gente precisa arranjar um jeito de impedir que a vovó chegue até aqui. Imagina se ela chega e dá de cara com essa piscina, os suvenires todos que tem aqui. Imagina. Aquela cara de pescoço. Aquela mulher é cão. Ela é minha mãe, mas ela é ruim. Você tem razão. Eu sei. Aquilo ali não é sogra. Aquilo ali é o cão. Eu sei. Tem aqui, ó. Agora eu vou dar o papo reto da comunidade, ó. Essa daqui é a vista. Ah, é? Só isso? Se esse morro aqui fosse igual esse teu corpinho, fosse igual você, aí sim seria a coisa mais linda do mundo. Ah, é pena que ele é igual você, né, o primo? Essa calcinha aqui é sua também? Por que tá furadinha desse jeito? Você gosta assim? É porque a calcinha na realidade é muito triste. Nossa, a realidade aqui é bala perdida que não acaba mais aí a calcinha. Nesse ponto, a bala perdida ajuda, né? Que já deixa o furo no lugar certo. E aí, priminha? Tá tomando um sozinho aí? Não, não. Eu tô aqui porque eu gosto de ficar aqui na beira, porque eu gosto de ver a minha chubaca no reflexo da água. Aí eu converso com ela, parece o Rei Leão e o Mufasa. Opa, opa, opa. Só atender aqui rapidinho. Fala comigo. Não, não, não. Ah, não que isso, tia Creuza. Não, não. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, você sai a boca. 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 Calma, gente. Tá bom, então. Fechado. Calma, vamos cá, lá. Vamos pensar. Isso, vamos lá. Ai, meu Deus. Conta tudo pra ela aqui, mãe. Fala com ele. Mãe, fala com ele. Pelo amor de Deus, já. É a vovó, é a vovó. Pelo amor de Deus, já. Me fala uma coisa, pelo amor de Deus, já. A mamãe desistiu de vir, mamãe Creuza? Tá chegando. Ai, meu Deus. Peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Graça. Eu não tenho mais idade pra ficar aturando um espírito de porco desse como a sua mãe, tá bom? Ô, Marcinho, você não tem mais idade pra estar vivo. Para, como é que você fica chato, rapaz? Tá chato, rapaz? Tá chato, rapaz? Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Respeita isso. A mamãe não pode saber. A mamãe não pode saber da piscina, a mamãe não pode saber da piscina. Tá, tá. Ó, eu tenho uma solução. Para, para, para. A gente podemos aterrar. Não. Ué, a gente diz a terra, o praia que é muito maior, a Catia que não pode aterrar uma piscina. Não, não, não. Onde eu vou me branzear? A porra, né? O quê? Tu pega sol? Não, você pega sol. Pega, pega. Soca a parte de cima aqui. Gente, olha, só vou falar de sonhos. Eu vou falar de sonhos, fala. Eu vou falar do meu sonho. Meu sonho sempre foi vazar um nude meu. Imagina que loucura. Não, né? Nude teu na internet não é sonho, é vírus, né? Mais vírus do que ela é a sua Naira. Oi. Mulher de marraio aí. Porque pra mim essa mulher não é estranha, pra mim não é um vírus. Não é estranha. Vai dar ela gratuça, vai dar uma mulher. Tu vira tua boca, vai falar da minha mulher. Tu tá maluca, bro. Parar. Calma. Parar. Me solta, porra. Me solta, porra. Não, 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 não. Não, 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 não. Para, para, para que você fala que eu não gosto desse cara aí, não, meu irmão. Não gosto nem das músicas. Não, não gosto nem da música. Não, vai falar mal desse cara, não. Não gosto. Não, o que é isso? Eu já tive uma situação com o Nego do Borel. O quê? Foi dezembro de 87. Eu tava correndo serelepe numa viela do Borel. Aí o Nego passou, né, com uma chuteira na mão, falei, e aí, tá afim de fazer um gol? E ele fez. E ele fez. Ai, mãe. Basicamente foi isso. Jorginho, ó. Convença, convença, convença. Oi, Jorginho. Olha lá que maluco, ó. Tudo bem, Jorginho? Tudo bem. Se você quiser, eu ligo pra tia Cleusa. Ah, que legal. E faço ela desistir. A Sarah vai ficar tão feliz. Olha o sorriso dela. Olha como eu tô feliz. Eu tô assim, radiante, né, mãe? Gente, a minha cara também tá radiante. Não, tá confritante. É... Eu vou arrumar... Arrumar uma sunguinha ali. Não, não se preocupa com sunga. Tem as sungas da Michael. Ih, mãe. Eu só uso maiô e calda de sereia. Então, desculpa. Pera com o meu pai, uma sunga pra ele. Tá falando de sunga, né? Falda geriátrica. Olha só, faz o seguinte. Calma aí, calma aí. Eu vou ali arrumar uma sunga rapidinho na casa do sem perna. Vai. Ah, tranquilo. Ah, vai do sem perna. Deixa ele ir, gente. Vai, vai, vai. Maluco estranho, hein, brother? Tchau, Jorginho. Tchau, Jorginho. Tchau. Eu acho que ele tá com dor de barriga. Tu viu que ele trancou aqui assim, ó. Certeza. Se ele tiver com dor de barriga, tá no lucro. Pra mim, tá todo cagado, né? Ai, me solta! Você partiu meu coração. Ai, meu coração! Mas, por favor, não tenha pena. Não, não, não. Gente, mas ainda bem, viu? Ainda bem que o Jorge Cruz nem ajudou nós, viu? Sinceramente, eu não sei como ela tá nos sentindo. Pobre do mesmo jeito, brother. Mãe, tá chovendo de gente aqui perguntando informações sobre o passeio no pão com açúcar. Depois a gente resolve isso, viu? O importante é que a minha mãe não vem. Quem é? Ai, Lara! Meu Deus, será que é o Jorginho? Calma. Se ele for esse, você vai ter que sorrir pra ele do mesmo jeito. Eu não vou sorrir pra ele. Precisa, precisa. Pelo amor de Deus. Quem é que vai lá? Ai, tá bom. Eu vou que eu tenho a dinâmica do atendimento. Não, não, não. Não, não, não. Senta aí, Vaca. Deixa que eu vou abrir essa porta, acabar com essa palhaçada logo. Vai lá, vai lá. Entendeu? E outra coisa que eu vou dizer, hein? Eu vou abrir e vou sorrir. Pra quê? Coitado de quem estiver do outro lado. Ai, credo, nada a ver. Velocinho. Oi. Fala. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que aquele estupiço da sua mãe não vinha pra cá. Eu fiquei. É mesmo? Eu tô cagando. Pode sentar. Mãe. Oi. Eu acho que o Jorginho deu pra trás. A minha avó tá lá na porta. Tô. Ah, 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 ah. Mãe! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Eu não esperava com isso. Ei, só acha que eu tenho que acabar o episódio? Então, gente. E agora? Eu morri? A minha mãe chegou? Ou eu tô fazendo hora porque o mocinho tá com o pênis ereto aqui debaixo? Ah, 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 ah! E ai? A minha mãe?